Boa tarde, meus nobres deputados, nobres deputados. Boa tarde a todos os servidores da casa, boa tarde a todos os servidores da TV Alerj, boa tarde a todos os visitantes que estão aqui nos assistindo e boa tarde também para todos que assistem aqui pela TV Alerj, tá? Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Tá. Tranquilo. Anuncio. Em regime de... Em regime de prioridade em discussão prévia em segundo dia, projeto de lei número 2289, barra 2023, de autoria do Poder Executivo, número 30, barra 2023. Que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro 2024. Parecendo as comissões de orçamento, finanças e fiscalização financeira e contores favoráveis. Com o voto em separado favorável. Com restrição ao deputado Luiz Paulo da Rocha. Relatou o deputado André Correia. Em discussão. Para discutir nosso nobre deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu queria lembrar a vossa excelência que os três projetos de leis do ciclo orçamentário, o PEDES, o PPA e a LOA, foi aberta a discussão ontem. Eu discuti somente o PEDES e o PPA. Então, tenho direito de hoje discutir a LOA. Mas nenhum deputado tem direito de discutir o mesmo projeto duas vezes. Estou lembrando a vossa excelência. Correto. Agora, um parênteses. O deputado Luiz Paulo, ele só pode discutir se tiver colocada a medalha que ele ganhou hoje do Tribunal de Contas. Senhor presidente, senhor presidente, por favor. O Luiz Paulo, para discutir, tem que botar a medalha que ele ganhou hoje do Tribunal de Contas aqui do município. Vamos dar os parabéns aqui. Aliás, merece os aplausos de todos nós. Uma medalha aqui. Parabéns. Está na fala do deputado Luiz Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, não conto o tempo agora dele. Mas eu ouvi de uma pessoa muito especial da política que as homenagens têm que ser feitas com a pessoa em vida para que fique registrado, que ela tenha a honra de poder registrar em vida as homenagens que recebe. O deputado Luiz Paulo super merece. Graças a Deus, a gente conseguiu colocar aqui uma sala com o nome dele. Ele em vida, vendo. E é assim. A senhora tem contribuído muito para a política do nosso Estado que vira espelho para o Brasil todo. O deputado Luiz Paulo, parabéns. Muito obrigado, deputada. Tia Ju. Já que fui provocado pelo deputado Carlos Mink, viu, senhor presidente? Não vou botar, não, mas vou mostrar. Senhor presidente, ele não vai botar a medalha, mas vai mostrar, presidente Brazão. O deputado... O presidente Brazão. O presidente Brazão não quer me dar atenção. O presidente Brazão, ele não vai botar a medalha, mas vai mostrar para a força excelente. Eu estou aceitando. Tem que mostrar a medalha para tirar as fotos aqui, né? Eu estou aceitando a provocação. Está aqui a medalha. Fiquei muito honrado de recebê-la, porque a recebi como deputado estadual. é a maior condecoração do Tribunal de Contas, exatamente porque nós, do Parlamento Fluminense, temos o dever constitucional de fazer o controle da administração pública com a estrita, honrosa e competente contribuição do Tribunal de Contas do nosso Estado. E quem me conferiu a medalha, que eu agradeço aqui publicamente, foi o presidente do TCE, conselheiro Rodrigo Nascimento, que não é meu amigo, não é meu colega de turma, não foi deputado comigo, não sei o clube que torce, nem tampouco onde mora, não frequenta a minha casa, nem a casa dele. Então, me honrou muito ter representado aqui o Parlamento Fluminense, recebendo essa condecoração. E, por isso, não consegui chegar a tempo para falar no expediente inicial. Mas estou aqui, agora, para discutir o Projeto de Lei 2289 de 23, de Autoria do Poder Executivo, Mensagem 30 de 23, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2024. A nossa popular piloa, Projeto de Lei Orçamentária Anual. Eu fiz um voto na Comissão de Orçamento, favorável com restrições. E queria aqui destacar por que fiz esse voto favorável. Primeiro, e serei muito sintético, porque o voto é longo, para dizer que o orçamento tem uma receita líquida de R$ 104,5 bilhões e uma despesa fixada em R$ 113 bilhões. A receita é estimada e a despesa é fixada. Logo, se a despesa é maior que a receita, o orçamento apresenta um déficit orçamentário, na linguagem popular, um rombo na ordem de R$ 8,5 bilhões. bilhões de reais. Isto significa dizer que, quando abrir o exercício de 2024, já com o orçamento promulgado, o Poder Executivo emitirá um decreto de contingenciamento das despesas. porque sempre ele o faz porque é uma regra da Lei 4.320,64, que é a Lei Geral do Orçamento Brasileiro, mas ele o faz porque tem insegurança em relação à receita. Agora, ele o fará pela insegurança em relação às receitas e porque tem um rombo orçamentário de R$ 8,5 bilhões. Mas, continuando, por que será que tem esse rombo de R$ 8,5 bilhões? Muitos são os motivos, mas queria primeiro destacar a deputada Célia Jordão, que no orçamento nós vamos pagar de serviço da dívida para 2024 R$ 6,9 bilhões em função de um juro exorbitante. Vamos pagar de serviço da dívida mais do que o dobro do principal. Os juros pela qual a União está nos estorquindo historicamente, não é neste momento, historicamente, monta na ordem de 5,2% ao ano mais a correção monetária. Um país, um Estado, uma empresa, quando toma um montante de recursos por empréstimo muito grande e vai pagar de juros mais do que ela cresce, a empresa quebra. E é isso que está acontecendo com o Estado. Paga um juro de 5,2% ao ano e o PIB brasileiro nos últimos 10 anos cresceu apenas 0,6% ao ano. Então, este é o primeiro motivo. O segundo grande motivo é que o governo Bolsonaro emitiu as leis complementares 192 e 194 de 2022 exatamente no dia 1º de julho que ela foi sancionada em plena campanha eleitoral dando uma redução de alíquota de ICMS para energia, telecomunicações e combustíveis de 30% reduziu para 18%. Reduzindo para 18%, nós perdemos no ano de 2022 4,7 bilhões de reais e de 23% para frente até o final dos tempos se não houver correções nós vamos estar sempre perdendo 8 bilhões de reais por ano. Olha que coincidência deputado Jari o nosso roubo é de quanto? 8,5 quanto a gente está perdendo por ano por causa das leis complementares 8 bilhões então esta é uma vertente importantíssima e tanto é a verdade que na semana passada semana retrasada minto o governo Lula sancionou a lei complementar que permite que a União repasse aos estados e municípios parte dessa perda só e somente do ano 2022 tanto é que o estado do Rio de Janeiro que perdeu 4,7 bilhões em suaves prestações tipo Casa Bahia em 3 anos poderá ser ressarcido abatendo do serviço da dívida 3,6 bilhões em 3 anos continuamos já então aqui colocamos dois grandes motivos serviço da dívida e as leis complementares 192 e 194 e desgeria que tem um terceiro motivo mas que eu vou deixar para o final que é a falta de ação no sentido de aumentar as receitas que vou deixar para o fecho e a deputada Célia Jordão há de me entender porque eu vou falar num projeto inclusive que é caro para a vossa caro no sentido de estimado para a vossa excelência mas queria trazer aqui mais alguns poucos outros dados que julgo importantíssimo estou só virando aqui a página as despesas de pessoal consoante o artigo 20 inciso segundo da lei de responsabilidade fiscal é uma verificação entre despesa e receita se a receita cai a despesa se manteve e cresceu por via de consequência os limites da LRF estouram olha que tristeza a despesa de pessoal deputada Marta Rocha a assembleia legislativa tem direito a gastar pela LRF até 1.68 tá e 1.6 a quase na marca do pênalti a 1 milímetro da marca do pênalti o tribunal de contas pode gastar 1.31 está em 1.3 igualzinho a assembleia tribunal de justiça pode gastar 6% hoje está em 7,9% estourou a boca do balão o ministério público pode chegar de limite máximo 2% e hoje está exatamente em 2% e o poder executivo que pode gastar 49% está em 50,7 então fica tudo amarrado de despesa de pessoal tem outra saída não só aumentar a receita só aumentar a receita e podemos fazer isso podemos vou chegar lá então estamos aí praticamente os poderes enforcados pelo artigo 20 se o segundo da LRF mas continuando nesse nesse relatório aqui extenso que a gente tem aqui na mão queria comentar um último quadro antes da conclusão a renúncia fiscal renúncia fiscal deputada Dani Monteiro vossa excelência discursou sobre isso ontem eu tenho boa memória sobre a renúncia fiscal a renúncia fiscal vai acabar mas não é porque os nossos governantes queiram não porque aqui tem um monte de deputado que adora da benesse fiscal eu até brigo com eles sem nominá-los vai acabar porque a reforma tributária vai passar a tributação do ICMS mais o ISS que vai junto vão se fundir e criar o IBS vai ser tributado no destino e por via de consequência não adianta na origem você dar regalos para a classe produtiva o que adianta por exemplo a Hyundai está no estado de Goiás se os grandes consumidores não estão lá está lá porque tem uma benesse fiscal na hora que for para o destino a benesse fiscal cai mas enquanto isso não acontece a previsão na LOA para 2024 é 23 bilhões de reais de incentivo fiscal 23 bilhões de reais aí os defensores de incentivo fiscal diz assim mas gera emprego e renda nos últimos 10 anos o emprego e a renda do estado cresceu não nos últimos 10 anos o PIB do estado cresceu cresceu míseros 0,3% então qual foi o grande benefício da gente abrir mão de 23 bilhões de reais e eu queria lembrar senhora presidente que estes números vão se manter senhor presidente que estes números vão se manter relativamente constante em 24 25 e 26 tudo na ordem de 24 bilhões de reais mas antes de ir por o último episódio concedo uma parte ao deputado Carlos Mink deputado laureado Luiz Paulo com muita justiça um pequeno à parte a vossa exposição com a qual concordo bastante curioso que o governo chega aqui na assembleia e quer deixar os nossos fundos sem fundos alegando que está com os bolsos para fora sem nada no entanto não rever os incentivos fiscais mesmo aqueles vossa excelência é um dos que fala sempre nisso mesmo aqueles que não dão retorno ponto um ponto dois não apoia projetos como vossa excelência fez e outros deputados também da oposição fizeram para aumentar a arrecadação normalmente quem faz isso é o governo porque tudo de taxar é impopular então o governo que quer dinheiro é que faz não aqui é o contrário muitas vezes é a oposição que faz projetos para aumentar a arrecadação mas que o governo bloqueia terceiro houve aquela história da SEDAI uns 12 ou 13 bivos o excelente tem os números aí na cabeça e isso em vez de servir para criar um amparo para as aposentadorias para as crises etc foi tudo torrado em plena campanha eleitoral e depois claro sem cortar benefício fiscal sem aprovar projeto que aumenta a arrecadação que é a oposição que faz ao contrário e torrando aquele recurso extra depois é muito fácil chegar e dizer tenho que tirar o dinheiro do fundo da habitação do fundo do ambiente etc então eu saúdo vossa excelência que sendo um deputado de oposição como eu sou também se preocupa com a arrecadação deveria ser uma preocupação do governo e o governo quer cortar na hora de arrecadar ou cortar subsídios ele olha para cima e faz aquele olhar de paisagem parabéns deputado Luiz Paulo que é da oposição mas se preocupa com receita muito obrigado deputado Carlos Bic aí senhor presidente para concluir eu vou reforçar aqui que há como ainda esse ano aumentar as receitas do estado basta que se tenha vontade de fazer isso porque se não nós vamos perder o princípio perder pelo princípio da anualidade a possibilidade de algumas dessas leis entrarem em vigor a partir do ano que vem sempre que você cria um tributo ou aumenta o tributo ou uma taxa tem o princípio da anualidade você tem que aprovar num ano para valer no ano seguinte e tem o princípio nonagesimal que se for aprovado no final do ano em dezembro passa 90 dias para entrar em vigor no ano seguinte dito isso senhor presidente quando o presidente Bolsonaro editou as leis complementares 192 e 194 de 1º de setembro de 21 ele reduziu as alíquotas modais em dois pontos percentuais alíquota de ICMS eu digo modal porque não são iguais em todos os estados aqui é 18 mas pode ter um estado com 17 outro com 18 então ele se referiu alíquota base de cada estado a nossa aqui caiu para 18 energia telecomunicações e combustíveis eram 30 aí veio depois o supremo e disse que alíquotas de ICMS sobre bens e serviços essenciais tinha que ser no máximo alíquota modal 18% foi editada a lei há 15 dias atrás pelo presidente Lula que revogou dois dispositivos da 19294 que falava no mesmo sentido da decisão do supremo que foi a posteriori então com isso nós podemos aumentar a alíquota modal 17 estados federativos fizeram isso então na média o Brasil hoje está praticando 20% de alíquota modal se a gente aumentar dois pontos percentuais na nossa a gente no mínimo por baixo arrecada não só o estado e os municípios que tem uns 25% dos municípios no mínimo mais um bilhão e meio de reais essa é a primeira proposta segunda proposta criar o conceito de devidor quanto mais deputada lucinha ontem fez uma crítica dura a dívida ativa do estado que entra muito pouco de 140 bilhões entre 300 400 milhões por ano de dívida ativa mas a dívida ativa tem um problema é que quem está na justiça demandando contra o estado tem certidão positiva quer dizer é devedor com caráter negativo por causa do dispositivo do código tributário nacional se você define o conceito de devedor quanto mais você consegue decidir que aquele que usa o planejamento tributário o recurso da justiça de forma sistêmica ele é devedor quanto mais e por via de consequência perde diversas benesses porque ele passa a ser devedor e uma das benesses que perde é não ter mais direito a incentivo fiscal e além do mais pode até sofrer uma ação por sonegação então a segunda proposta terceira proposta e tem projeto de lei tramitando na casa do Canela junto comigo a deputada Célia Jordão já pediu urgência tem a questão da transação tributária que também é a que tramita já teve audiência pública na comissão de tributação e nem sinal de horizonte para ela além do mais o estado do Rio de Janeiro tem 31% de inadimplência no IPVA o nosso IPVA é caro 4% do valor do veículo é uma inadimplência do arco da velha porque quem não pode reproduzir aquilo que a gente fez em 2022 e foi custou tanto a regulamentar que teve um curto período que foi o programa Recupere IPVA para dar ao consumidor o direito de abater parte dos juros e mora e pagar parceladamente a sua dívida e entrar dinheiros para os cofres públicos 4% é um projeto de lei da minha autoria é só botar na pauta seria aprovado facilmente desde que o governo queira que a fiscaliza a taxa de fiscalização ambiental em trabalhos de exploração de petróleo e gás o projeto está pronto revisado pela procuradoria pelo INEA no ano passado eu fui derrotado em plenário no auge da supremacia que o governo tinha aqui no parlamento é muito dinheiro para botar nos cofres públicos não mas fortalecer o INEA deputado de Carlos Mink e fortalecer a fiscalização da própria fazenda é com muito dinheiro não mas são os 300 milhões de reais faz toda a diferença para esses dois setores além do mais não paro aí nós podemos ter um programa especial novamente de parcelamento de créditos tributários tivemos em 2021 um deles chamou-se PEP CMS que teve grande êxito por que não repeti-lo e finalmente aguardo aqui ansiosamente que até o início de dezembro a reforma tributária seja promulgada porque na hora que promulgar tenho certeza que o deputado Amorim presidente da CCJ já falei isso com o deputado Rodrigo Bacelar trará a pauta projeto que eu já entrei em agosto que mexe no IPVA do Estado para cobrar IPVA dos muito ricos IPVA em cima de embarcações de passeio embarcações de passeio e jatinhos do executivo ontem foi dito aqui por uma parlamentar do PSOL que é bandeira do PSOL taxar os ricos também é a nossa então olha quanto caminho tem para a gente aumentar a nossa receita mas tem que ser decidido antes de acabar o ano porque se não tudo que a gente fizer no ano que vem evidentemente que mexer em alíquota só pode valer para o ano de 2025 então senhor presidente fiz questão de discutir a matéria porque acho que esses temas que aqui levantei são absolutamente pertinentes e espero que tudo aquilo que a gente tem falado aqui não só eu outros parlamentares também possam ter eco se a gente está com uma crise de despesa a despesa está maior que a receita é claro que todo mundo vai dizer assim aperta o cinto sim mas o lado oposto disso é aumenta a receita e a outra forma final de aumentar a receita além dessas que eu trouxe aqui é verdadeiramente não fogos de artifício como eu tenho visto combater a sonegação muito obrigado senhor presidente obrigado em nosso nome deputado Luiz Paulo para discutir nossa Érica Taquimoto Boa tarde Boa tarde Boa tarde presidente Boa tarde deputados deputadas pessoas que nos assistem em casa pela TV Alerj antes de tudo eu quero destacar que o debate sobre o orçamento do nosso estado é um tema que merece muita atenção de todas as pessoas e é necessário o entendimento sobre o que está sendo discutido aqui porque vai mexer com a vida de toda a população fluminense a gente está discutindo desde ontem três coisas aqui na Alerj o plano de desenvolvimento estratégico que serve para os próximos oito anos o plano plurianual que cobre de 2023 2024 a 2027 e a lei de orçamento anual 2024 esses dois planos mais o projeto de lei do orçamento anual todos eles estão intimamente ligados como a gente está vendo aqui desde ontem acontecer o primeiro o PETS que é o plano de desenvolvimento estratégico ele é uma espécie de fio condutor é um plano estratégico com características de plano de estado que aponta onde a gente quer estar nos próximos oito anos o PPA que é o plano plurianual que cobre de 2023 a 2027 ele orienta ações programadas ele orienta metas iniciativas que o governo deve perseguir nos próximos quatro anos e o LOA que é a lei do orçamento anual de 2024 mostra em termos quantitativos é uma lei orçamentária fala de orçamento então qual a estimativa de receitas e fixa as despesas para o próximo ano e o cenário é extremamente preocupante porque o governo Cláudio Castro demonstra perda de capacidade de conduzir uma gestão fiscal eficiente no nosso estado e eu não estou tirando isso da minha cabeça eu estou no meu primeiro mandato aqui e muito atenta aos documentos que estão tramitando nessa casa então vejam vocês vejam bem a gente votou a lei de diretrizes orçamentárias a LDO em 30 de junho deste ano cuja previsão de déficit era de 3.5 bi e agora em setembro a projeção do projeto de lei do orçamento anual é de 8.5 bi a gente tem um salto de 5 bilhões a gente não está falando de 5 reais de 5 mil reais de 5 milhões a gente está falando de 5 bilhões esse salto então cabe destacar que mesmo sem o pagamento do serviço da dívida com a União que é cerca de 6 bi como falou muito bem o deputado que me antecedeu o deputado Luiz Paulo o nosso estado já estaria deficitário em cerca de 2 bilhões e eu fico aqui me perguntando o que está acontecendo afinal é preocupante porque a gente já viu isso acontecer apenas dois anos atrás o estado arrecadou 23 bilhões de reais com a concessão de serviço de fornecimento de água e saneamento da SEDAI com o requisito para reforçar o caixa e prover os serviços públicos essenciais então em setembro desse ano vejam vocês os jornais noticiaram que uma agência de classificação de risco elevou a nota a longo prazo do Rio de Janeiro alegando o que? alegando que o novo regime de recuperação fiscal permite o pagamento da dívida com o governo federal e ao mesmo tempo a manutenção de serviços públicos e o pagamento em dia dos seus funcionários aí o governador também ele celebrou a notícia e afirmou abre aspas o Rio de Janeiro passa por um momento de reestruturação e como exemplo está o compromisso do nosso governo na gestão das finanças públicas a nova classificação do estado nos mostra que estamos no caminho certo fecha aspas ora se há sustentabilidade fiscal então por que na semana passada o governo enviou projetos de lei para essa casa que pretendiam desvincular todos os fundos especiais do estado para pagar a folha de pagamento e encargos sociais essas são despesas obrigatórias e constitucionais que devem ser cobertas pelo tesouro estadual ou seja seu caixa único com receitas de impostos arrecadados traduzindo para você que está em casa e eu tentando aqui ser bem didática o governador ele alegou que não havia dinheiro para pagar servidor e está raspando taxas sem apresentar uma solução para que esses déficits diminuam ah mas deputada élica mas não tem como aumentar elevar essa arrecadação tem sim inclusive nós parlamentares nós temos várias propostas para isso e eu destaco o nome do colega que me antecedeu o deputado Luiz Paulo que tem PLs aqui para elevar a alíquota do imposto sobre a fabricação de bebidas açucaradas como fez em Minas Gerais e em São Paulo também a cobrança do IPVA sobre bens de luxo como lanchas helicópteros a gente tem que rediscutir os benefícios fiscais na ordem de 24 bilhões que desonera empresas sem necessariamente termos o acompanhamento apurado dos retornos da sociedade por meio da geração de emprego e renda outro ponto é a renegociação e atenção aqui se o governo do estado ele quer renegociar com o governo federal porque não chama os devedores do estado para conversar e buscar soluções para essas dívidas a LERJ pode ajudar muito nesse processo basta o governo ouvir e ter vontade política de ter um novo rumo porém as medidas apresentadas só estão enxugando gelo o projeto de lei que apresenta o plano plurianual o PPA ele traz uma programação mais enxuta ele agrupa os outros projetos e no entanto nós temos que aperfeiçoar as formas de acompanhamento das ações nos territórios um papel que a LERJ pode e deve desempenhar conforme sugerito ontem pela nobre colega deputada Lucinha e o deputado Cosolino a arrecadação do Estado vai subir quando a atividade econômica tiver dinamismo por isso é tão importante a sinergia entre o PPA e o plano estratégico de desenvolvimento social o PEDES as várias regiões do Estado tem vocações econômicas muito potentes e em parceria com o governo Lula que já anunciou investimentos em torno de 340 bi do novo PAC a gente pode desenvolver infraestruturas importantes para o Rio de Janeiro ajudar no crescimento do Brasil aliás temos que discutir a fixação da cadeia produtiva no Estado do Rio de Janeiro ou seja só exportar petróleo não resolve temos que estimular o desenvolvimento regional e a cooperação tecnológica em nosso Estado por isso eu protocolei um projeto de lei que dispõe sobre a política estadual de fomento da economia da cooperação como um instrumento de promoção do desenvolvimento econômico do Estado na valorização e fortalecimento de cadeias e arranjos produtivos locais o plano estratégico de desenvolvimento social pede como instrumento indutor de política deve ser um orientador econômico e político que organize e agrupe as vocações da economia regional e os oito eixos e complexos econômicos propostos no projeto e enviados pelo governo alerje ele deve ser conectados e integrados a um plano de execução mostrando espaços e as macro propostas a serem implementados pelos governos através dos planos plurianuais nós da bancada do PT somos oposição a gente tem muita preocupação com a situação fiscal e temos responsabilidade com o povo do nosso Estado lutando e protegendo o futuro de nossas gerações por mais que o governo Lula invista no Estado do Rio de Janeiro através do expressivo investimento projetado pelo PAC e estenda a mão e tem o Rio como estratégico o governo Cláudio Castro ele deve honrar com seus compromissos com a população e mostrar um real plano de ação para cumprir as políticas públicas tão importantes para melhorar a vida do nosso povo obrigada presidente parabéns nossa nobre deputada Eric Taquimoto para discutir nosso nobre deputado Vinícius Gossolino gentileza senhor presidente senhoras e senhores deputados servidores desta casa telespectadores da TV Alerj e demais pessoas que conseguem me ouvir boa tarde nós estamos a discutir a lei orçamentária para o próximo exercício e eu aqui quero abordar uma questão eu diria mais light todos nós já sabemos do déficit que é uma grande preocupação apontada em 8,5 bilhões mas falando em juventude eu trago aqui uma pauta que é importante a todos porque aborda o futuro do nosso estado da nossa nação na segunda-feira nós tivemos a oportunidade de instalar aqui no plenário desta casa eu tive a companhia da deputada Dani Balbi a frente parlamentar da juventude que conta também com os deputados Andrazine Siciliano Gisele Monteiro Filipinho Ravis e uma das nossas preocupações em relação a pauta da juventude é a aplicação do fundo estadual da juventude o fundo jovem criado em 2021 pela lei complementar 190 esse fundo é constituído basicamente deputado Andrazine por receitas do FECP o fundo de combate à pobreza 6% dos recursos destinados ao FECP que sejam provenientes da industrialização de bebidas e do fumo são destinados ao Fundo Jovem ocorre que o Fundo Jovem não tem tido nenhuma execução orçamentária não se empenha não se liquida e não se paga nada em 2022 o orçamento inicial previsto para esse fundo era de 64 milhões de reais e depois com contingenciamento passou para apenas 5 mil reais já em 2023 no presente exercício deputado Dionísio nós temos uma previsão inicial de 6,2 milhões de reais e para 2024 na lei que nós estamos aqui discutindo a previsão é de 5,2 milhões de reais uma queda de 5% mas pouco importa essas dotações iniciais ou que depois é contingenciado porque nada vem sendo executado como eu já disse são recursos teóricos que não se materializam além da parte orçamentária não há qualquer disponibilidade financeira no Fundo Jovem ou seja o que era para ser uma ação automática do tesouro de repassar esses recursos do FECP com a devida proveniência para o Fundo Jovem também não vem ocorrendo o que significa zero reais transferidos por isso eu tive o cuidado de solicitar a Secretaria Estadual de Fazenda aliás eu estou solicitando hoje e já aproveito para solicitar à mesa a publicação dos ofícios do ofício nos anais da LERJ do qual eu passo vênia para fazer a leitura senhor secretário cumprimentando venho cordialmente requerer informações sobre o montante arrecadado pela aplicação da lei estadual número 4.056 de 2022 sobre a fabricação de bebidas alcoólicas e do fumo no período de 12 de janeiro de 2021 a 21 de julho de 2023 e valor total de aporte financeiro do tesouro estadual ao fundo estadual da juventude desde a sua instituição pela lei complementar número 190 de 2021 e porque eu estou falando sobre esse tema pode parecer irrelevante mas a deputada verônica sabe que não é porque o fundo estadual da juventude financeia projetos elaborados por coletivos movimentos sociais de juventude além de projetos voltados para a juventude dos municípios a deputada élica acabou aqui de mencionar a proposta do ppa sobre a regionalização dos recursos e parabenizando já o governo por essa iniciativa que é de suma importância para o interior do estado todos estamos observando deputado Dionísio os esforços do governador em promover as políticas de juventude foi criada a secretaria intergeracional de juventude e envelhecimento saudável estão sendo reabertos os centros de referência da juventude os CRJs e eu gostaria aqui de parabenizar o secretário de estado Alexandre Esquerdo pela condução do tema que tem sido brilhante mas quando existe um aperto fiscal um dos primeiros temas a sofrer em corte são as políticas de juventude como se não fossem importantes e como se não representassem o futuro da nossa cidadania na última quinta-feira eu tive a oportunidade de participar da abertura da quarta conferência estadual de juventude que se findou no último domingo e elegeu os delegados do estado do Rio de Janeiro para a conferência nacional que ainda vai ocorrer e me causou espanto saber que há oito anos não era realizada a conferência estadual de juventude porque justamente por conta dessa dificuldade orçamentária então já que esta casa no louvável acordo entre o governo e a oposição manteve o fundo jovem sem desvinculação junto com outros importantes fundos como o FEIS como o fundo da mulher enfim que façamos valer as receitas que o financiam e eu tenho certeza que o governador Claudio Castro e o secretário de estado de fazenda terão a sensibilidade de valer esta finalidade tão importante e ainda na discussão da LOA uma questão que vem sendo abordada aqui pelos deputados são os benefícios fiscais deputado Luiz Paulo trouxe muito precisamente a informação sobre a reforma tributária que vai acabar com os benefícios mas deputado Luiz Paulo me corrija se assim eu estiver errado a reforma tributária só vai ser completamente aplicada a partir do ano de 2033 mas já para o próximo ano nós temos um déficit previsto de 8.5 bilhões de reais e é uma preocupação de todos nós fazer com que o governo enfrente essa dificuldade da forma mais suave possível todos nós que somos básicos concedo a parte ao excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo é verdade vossa excelência tem razão são sete anos de transição então o ICMS estará extinto em 2033 mas como começará a haver compensações em relação a quem perdeu o incentivo a partir de 2025 entenderei eu que as leis complementares que regulamentarão não permitirão a partir dessa data já que você começou a compensar quem perdeu permitir que tenha mais outros benefícios fiscais só para esclarecer a vossa excelência é e no caso do Rio de Janeiro especial já que estamos no regime de recuperação fiscal nós só conseguimos conceder os benefícios que estejam no convênio com o FAES agora nós já temos na nossa cartela no nosso passivo diversos benefícios fiscais que não foram inventados no governo Cláudio Castro esses benefícios eles já causam um impacto ao horário estadual há décadas eles vem sendo implementados e onerando a fazenda estadual há muitos e muitos anos e nós precisamos aqui tomar a responsabilidade de todos os agentes públicos do estado do Rio de Janeiro para enfrentar e achar as portas de saída para essa crise fiscal que não está anunciada ela está consagrada para o orçamento de 2024 aqui no parlamento liderados pelo deputado Vitor Júnior eu deputado Luiz Paulo deputado Andrezinho deputado Fred Pacheco estamos integrando a frente parlamentar que pretende renegociar as dívidas ajudar auxiliar na renegociação da dívida do estado do Rio de Janeiro e dos municípios com a união o que é uma medida que eu diria que não é necessária é vital para o estado e para os municípios mas todos nós além do parlamento também temos que enfrentar as nossas responsabilidades frente às dificuldades e uma delas é a revisão dos 22 bilhões reais de benefício fiscal afinal de contas é um orçamento de renúncia maior do que o orçamento somado da saúde e da educação é uma questão de razoabilidade não deixar de cobrar os recursos antes de cortar os investimentos e os gastos de serviços essenciais já em 2 de junho de 2023 eu tive cuidado considerando as demonstrações contábeis a publicação do REREL e do relatório de gestão fiscal de solicitar a secretaria de estado de fazenda a listagem a publicação dos benefícios fiscais das pessoas jurídicas que estão dentro e fora do território do estado do Rio de Janeiro mas que gozam dessas benesses e agora na comissão de orçamento no voto do deputado André Correia que é o presidente daquele colegiado ao parecer prévio da LOA nós solicitamos que se faça cumprir a disposição presente na lei de diretrizes orçamentárias precisamente em seu artigo 13 que impõe a publicação desses benefícios e outra questão é a análise das contrapartidas socioeconômicas e ambientais dos benefícios que prevê a lei 8.445 de 2019 porque nós precisamos de uma avaliação nós estamos dando os benefícios mas quais são as contrapartidas sociais econômicas e ambientais que estão sendo devolvidas à população do estado do Rio de Janeiro então para que nós continuemos seguindo juntos na mesma direção e não parar por aqui eu concedo uma parte ao meu epovizinho deputado legalista Carlos Mink uma parte deputado eu primeiro queria lhe cumprimentar pelo vosso esforço na questão da frente da juventude dos jovens e cumprimentá-lo pela lei sancionada que garante o estágio probatório o estágio como contando como experiência profissional para garantir a entrada dessa juventude no mercado de trabalho sobre os pontos que vossa excelência levantou alguns eu fiz comentários quando o deputado Luiz Paulo falava que eu também pedi uma parte queria dizer que vossa excelência está coberta de razão nós mesmos não somos contrários a um benefício fiscal que comprovadamente dê um retorno para a sociedade em empregos em impostos em atividades decorrentes na cadeia produtiva como um todo o que acontece é que vários desses que não dão esse retorno continuam eternamente parece que politicamente economicamente é mais fácil dar do que tirar então uma vez que você concede mesmo não tendo a comprovação do ganho que a sociedade tem parece que as forças políticas se movimentam lobbies para dizer não peraí não mexe nisso e aí a coisa ferve eu só queria acrescentar e concordando com o vosso raciocínio em relação a outro ponto que poderia melhorar a receita que é a questão da cobrança das dívidas eu inclusive tenho uma lei aprovada em coautoria com o deputado André Siciliano atualmente trabalhando com o governo Lula foi presidente dessa casa há muitos anos todos nós aqui temos uma recordação muito boa do nosso camarada André Siciliano eu tenho uma lei junto com ele que obriga a divulgar mensalmente a lista dos maiores devedores pessoa física e pessoa jurídica depois de muita briga do cumpra-se está sendo cumprida na página da fazenda o que acontece o objetivo dessa lei era dizer o seguinte olha essa turma que deve muito e há muito tempo primeiro apertar os nossos procuradores para irem a tais cobrar essa dívida depois não dá incentivos ou benefícios para aqueles que devem bilhões ao nosso estado portanto então além de concordar 100% com vossa excelência primeiro no esforço da juventude depois na visão que vossa excelência tem sobre os incentivos que eu compartilho e ainda coloco essa questão da cobrança das dívidas tem gente que não paga e continua tendo incentivo era isso que eu queria colocar me congratulando com a sua exposição obrigado deputado Carlos Mink de fato nós não podemos criminalizar ou demonizar os benefícios fiscais mas eles devem eles se tem como razão de existir o progresso o desenvolvimento e nós precisamos que a secretaria de fazenda faça essa avaliação desses benefícios e nós já temos instrumento jurídico para isso por exemplo a lei 8.445 de 2019 e outra questão que vossa excelência levantou e que me veio a mente agora é a questão da segurança jurídica porque um estado para atrair investimentos ele precisa ele precisa entregar a segurança jurídica aos seus investidores e aqui nesta casa eu tenho pedido reiteradamente também vou fazer depois esse apelo pessoalmente ao presidente Bacelar para pautar a alteração da lei 6979 que trata do regime diferenciado de tributação dos estabelecimentos industriais em diversos municípios do estado lá em Magé por exemplo que é um município onde eu tenho base eleitoral nós perdemos uma planta industrial da Fertel porque Magé entrou na alteração da lei sem o estudo de impacto agora o governo enviou a mensagem alterando e desde julho nós estamos aguardando por essa alteração de forma correta mas é isso sem mais delongas nós precisamos enfrentar esta discussão sobre os 22 bilhões que são dados de benefícios e o governo que tem tido ótimos resultados nos últimos 2, 3 anos ano que vem vai passar por essa dificuldade e é nosso dever contribuir para mitigar qualquer dano muito obrigado senhor presidente obrigado aí nosso nobre deputado Vinícius Gozolino está para discutir aqui nossa nobre amiga deputada Dani Balbi boa tarde a todas todos e todes acompanho especialmente aos parlamentares dessa 13ª legislatura e também aquelas e aqueles que nos acompanham pela TV Alerte nós estamos no momento nesta casa de leis em que cumpre ao poder executivo estadual discutir o orçamento para o exercício do ano 2024 nos chegou para apreciação a lei orçamentária anual enviada pelo poder executivo para que as e os parlamentares dessa casa pudessem emitir a sua opinião e entregar as suas contribuições em nome daquilo que é função precípua de cada parlamentar que é a defesa intransigente da população na sua inteira diversidade então esse processo compreende particularmente a apreciação da lei orçamentária anual para o exercício de 2024 como também do plano plurianual para o quadriênio de 2024 a 2027 e de forma mais lata o plano de desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro para que compreende o período de 2024 até 2031 na última semana aquelas e aqueles que nos acompanham devem ter observado como a sociedade civil se movimentou representada pelos movimentos sociais provocando hoje gabinetes e as comissões dessa casa em função do envio de algumas mensagens do governador para que nós recompuséssemos os fundos previstos para a alocação de recursos em áreas estratégicas de desenvolvimento econômico social e humano aqui do estado do Rio de Janeiro de interesse de desenvolvimento de algumas áreas que nós compreendemos estratégicas como cultura como habitação e o governo apresentava a necessidade de reorganização desses fundos justamente porque precisava cumprir com a integralidade da folha de pessoal um argumento que obviamente é muito sensível para todas e todos os deputados inclusive porque nós sabemos que o bom funcionamento da máquina pública depende não só da valorização dos profissionais do estado do Rio de Janeiro dos seus servidores mas também da capacidade de constituição de um corpo de executivo que é diretamente ligado ao tamanho do funcionalismo público capaz e competente para que o estado do Rio de Janeiro funcione bem e a administração pública entregue para a população fluminense aquilo que deve entregar nós conseguimos por esforço de alguns deputados aqui dessa casa manter a integralidade de alguns fundos e conseguimos também remover remodelar alguns fundos para que eles pudessem continuar em funcionamento tendo em vista que como eu disse a nossa preocupação maior era a integralização da folha de pessoal responsabilidade do governo estadual tudo isso coberto pelo pano de fundo de uma crise econômica uma crise de arrecadação de composição das receitas do governo e do balanço geral das contas públicas que prevém há muito tempo e reatualiza um déficit orçamentário o déficit hoje apresentado agora em função da entrega da lei orçamentária anual para essa casa da conta de 8,5 bilhões totais de déficit público do governo do estado do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro compreende dentre tantas outras coisas a dificuldade a baixíssima arrecadação que nós vimos observando ao longo de muitos anos notadamente pelo menos de forma mais aguda e acentuada há duas décadas mas com acelerada derrisão das contas públicas nos últimos 10 anos por uma série de razões específicas da própria dinâmica econômica do país especialmente do sudeste e particularmente do estado do Rio de Janeiro nos espanta que todas as questões colocadas aqui são tratadas de forma emergencial da mesma forma como o regime de recuperação fiscal o remédio amargo que impõe aos estados dificuldades em relação ao aumento da folha de pagamentos para a contratação de servidores que impõe a redução de alocação de recursos para o bom funcionamento de determinados programas inclusive tendo em vista o estado do Rio de Janeiro ser um estado que tem déficits históricos de cumprimento de assistência social de diversas formas nós a população tenhamos que pagar por uma gestão que nós consideramos ineficaz dos recursos públicos repito essa gestão ineficaz dos recursos públicos não começa agora ela é histórica e a dificuldade de composição do orçamento do estado do Rio de Janeiro no sentido do equilíbrio da balança de pagamentos também não é responsabilidade única exclusiva dos últimos dois ou três governos mas ela deita raízes profundas numa tarefa que nós deveríamos ter cumprido e que não cumprimos a contento que é a detecção dos problemas que aflingem a população sobretudo o redesenho da dinâmica econômica desses estados sobretudo estados que tem muitas complexidades como é o estado do Rio de Janeiro a dinâmica econômica que vai implicar um outro trato em relação ao setor produtivo muitos colegas que me antecederam aqui deputado Luiz Paulo deputada Élica Taquimoto deputado Vinícius Cozolino citaram a nossa questão histórica em relação a concessão de benefícios na forma de isenção fiscal sem contrapartidas fato é que hoje nós temos dificuldade de detectar quais são as pessoas jurídicas que devem ao governo e nós temos dificuldade portanto de constituir juridicamente o governo para a integralização desse déficit desses pagamentos e isso aumenta as nossas despesas além de um regime de recuperação fiscal que na nossa compreensão foi desenhado para favorecer um setor que a gente não considera inclusive como setor produtivo para favorecer o acúmulo de capital através do endividamento numa lógica rentista que reforça o estrangulamento dos estados e que impede inclusive que o fluxo real da economia drene recursos para essa dinamização que vai impactar na geração de emprego renda para a população fluminense alguns números são muito alarmantes em relação a função trabalho mas especialmente falando da apreciação da lei orçamentária anual nós observamos que esta função perdeu cerca de 20,55% daquilo que era destinado para investimento na recomposição dos postos de trabalho em relação ao orçamento de 2023 ora pelo segundo trimestre de 2023 nós temos uma taxa de desempregados que varia em torno de 11,1% e 11,7% média 11,3% no estado do Rio de Janeiro uma média muito maior do que a média nacional cuja variação se encontra em torno de 8% a função de empenho do governo para o exercício de 2024 comparativamente com o exercício de 2023 perde 13,86% é nesta função que estão abrigados os investimentos por exemplo em relação a promoção de equidade de políticas públicas de efetivação para a cidadania da população LGBTQIA+. Ainda a função assistência social programada para ela perda de 4,75% do total de recursos destinados mais uma vez comparando o exercício de 2023 com o exercício proposto para 2024 é aqui por exemplo que nós encontramos a alocação de recursos do governo para sanar que estão diretamente ligadas ao estabelecimento de estruturas que oferecem alimentação moradia para pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social situação de vulnerabilidade por conta de estarem nas ruas ou seja o que nós observamos em relação especificamente a lei orçamentária anual é que há um esforço do governo de penalizar principalmente parcelas da população que são aquelas que mais sofrem e aquelas que mais se beneficiariam se a gente caminhasse para um redesenho das contas do governo a partir de uma outra postura de uma postura que fosse mais firme com os devedores do governo com aqueles que devem o governo do estado do Rio de Janeiro em função das isenções fiscais que a gente não consegue sequer balancear e não consegue prever o impacto na balança de pagamentos repito o papel do parlamento é preservar os interesses difusos da população entendendo no meu entendimento a população na sua inteira diversidade zelar pelo bom funcionamento da máquina pública e pelo equilíbrio da balança de pagamentos e o parlamento tem sido obrigado diversas vezes a se portar diante de escolhas que são muito penosas a metáfora da escolha de Sofia pesa muito vale muito para o peso que as e os parlamentares tem tido aqui não dá pra gente escolher se vai integralizar a folha de pagamento se a gente vai aumentar o número de servidores à disposição da máquina pública para cumprir em serviços essenciais ou se a gente vai retirar a partir disso recursos importantes para políticas públicas direcionadas para assistência social direcionadas para construção de habitação de interesse social para saúde para educação para classe trabalhadora é importante que nós compreendamos o orçamento do Estado do Rio de Janeiro com a responsabilidade que é devida e a responsabilidade também que o Poder Executivo deve ter de enfrentar questões de fundo e a oportunidade inclusive que tem no outro cenário de um governo que também caminha para enfrentar os interesses rentistas para poder ser um governo que inscreva-se na história do Estado do Rio de Janeiro como um governo que teve a coragem de enfrentar questões que há muito tempo se arrastam e que pesam sobre a população fluminense termino a minha fala aqui reiterando o compromisso da nossa mandata com a apreciação mais detida do plano estadual desenvolvimento econômico social e empenhando os esforços do nosso gabinete nesse movimento justíssimo de renegociação da dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União em função da revisão do regime de recuperação fiscal mas também com a chamando o governo a necessária responsabilidade da organização e publicização dos devedores da população fluminense que não são devedores do governo são devedores da população fluminense para que nós possamos recuperar aquilo que em torno de 20 bilhões que pode ter um impacto muito positivo nas contas do governo e para que no próximo exercício nós não precisamos aqui ter de decidir se vamos em nos empenhar ou empenhar o recurso público na estruturação e no robustecimento de políticas essenciais para segmentos mais vulneráveis como mulheres vítimas de violência população de rua população LGBTQI a mais ou se vamos ter que integralizar a folha de pagamento das e dos servidores muito obrigada presidente eram essas as minhas considerações Obrigado presidente Presidente pela ordem um minutinho se o senhor me permite Estou bem Cláudio Caiado Rápido vou ser breve aqui porque eu sei que o tema não é hoje o tema abordado em plenário é sobre a segurança pública do estado do Rio de Janeiro sobre o embrólio envolvendo os agentes civis da segurança pública do Rio de Janeiro do programa presente do segurança presente eu venho aqui fazer um apelo ao tribunal de contas do estado para que tenha sensibilidade e tente acelerar esse processo a gente não pode penalizar os agentes civis que tem trabalhado com tanto afinco com tanta seriedade e são corretos com aqueles que cometeram irregularidades os agentes civis estão com seus ordenados atrasados não estão conseguindo ter tranquilidade para exercer um papel tão importante para a sociedade a gente sabe que o programa presente é um programa de proximidade com a população é um programa que tem diminuído os índices de violência e nós que estamos passando um momento tão difícil da segurança pública do estado do Rio de Janeiro temos mais um embrólio para ser resolvido que é o pagamento dos agentes civis do programa segurança presente então eu venho aqui nessa casa hoje no plenário com autorização de vossa excelência pedir para que o tribunal de contas se sensibilize e acelere esse processo e que eles possam receber o seu salário tão merecido salário que a gente possa conseguir controlar e diminuir sempre o índice de violência do nosso estado obrigado presidente parabéns pela atitude deputado Cláudio de Caiado só um minutinho deputado Marcio não eu sei não estou falando eu sei com o Fred mas estou falando o Andrezinho Siciliano você não pela ordem aqui Fred Pacheco só me no tipo gentileza você é tão parecido com o teu irmão que eu vejo 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 o irmão presidente eu queria na verdade eu não queria deixar passar a oportunidade de agradecer a secretária nacional do ensino médio a ex-reitora do IFRJ Denise na semana passada nossa visita em Brasília onde a gente foi discutir a dívida do estado do Rio eu aproveitei para levar até o Ministério da Educação um documento que o movimento Fieis Sem Teto produziu para a gente rediscutir a questão do fiador do teto a partir da medida provisória 209 no governo Michel Temer muitos alunos ficaram inadimplentes inclusive precisaram se desvincular do curso por conta das dívidas por conta das novas medidas que essa medida implementou que inviabilizou a manutenção desses alunos na universidade nós tivemos a felicidade de ser recebido pela secretária nacional do ensino médio colocamos um documento feito pelo movimento Fieis Sem Teto e eu entreguei um outro documento que o meu gabinete fez junto com o deputado Vinícius Cosolino e hoje tivemos a grata surpresa de ver um vídeo do Camilo ministro da educação discutindo com o presidente Lula as melhorias para o novo Fies então eu não podia deixar isso passar agradecer demais a reitora a ex-reitora e atual secretária por ter nos atendido com tanto carinho uma solicitação que é tão importante para muitos jovens e que é importante para mim e é importante para o Vinícius então fica aqui em público muito obrigado ao presidente Lula muito obrigado a Denise e vamos caminhar junto continuar caminhando junto meu irmão obrigado presidente valeu deputado tá obrigado aí deputado Andrezinho bem representando aqui o o parlamento aqui família André Siciliano é nosso nome deputado Fred Pacheco por gentileza pela ordem meu presidente querido meu amigo brasão eu queria apenas fazer um preciso falar sobre esse assunto hoje evidentemente estamos tratando uma questão muito séria para o nosso estado mas este assunto precisa ser colocado à tona acho que algumas pessoas já verificaram isso nas redes sociais mas aqui vai o meu repúdio a um comentário na verdade feito pela vereadora Zileide Monteiro lá do município de Arco Verde no Recife que em sua fala no plenário lá do município de Arco Verde disse assim abre aspas só para contextualizar ela recebeu lá uma ofensa de uma correligionária alguma coisa assim e ficou chateada e respondeu dessa forma não preciso citar o nome da cidadã e quero dizer que o castigo de Deus ele dá em vida quando ela veio com um filho deficiente é porque ela tinha alguma conta a pagar lá com aquele lá de cima e é por isso que ela veio aqui para sofrer então esta vereadora que merece todo o meu repúdio como presidente da comissão da pessoa com deficiência aqui nesta casa precisa entender que ter um filho com deficiência não é punição não pode ser tratado como punição ainda mais vindo de alguém que recebeu voto público para fazer o bem para as pessoas é evidente que foi uma fala extremamente infeliz capacitista que coloca a pessoa com deficiência como alguém que merece sofrer ou pior ainda aos pais que recebem estes filhos como bênçãos em suas vidas e nós cada vez mais temos relatos evidentemente também presidente Brasão das dificuldades os sofrimentos isto não deve ser normalizado mas olhar para um pai e para uma mãe entender que ele está sendo pulido isto é uma ignorância ignorância no sentido real da palavra e aí eu faço um apelo a esta vereadora e a tantos outros que infelizes usam esta fala de maneira ignorante que passem a ter empatia olhar para as pessoas com deficiência de maneira clara de maneira honesta e justa eles não querem pena de ninguém a pessoa com deficiência não quer isto presidente a pessoa com deficiência quer autonomia quer plenitude quer poder sair da sua casa e ir para o seu trabalho para os seus estudos para o seu casar enfim fazer o que nós todos podemos e temos direito de fazer a pessoa com deficiência quer isto ela não quer pena de ninguém isto é capacitismo por isso nós temos aqui nós estamos juntos aqui para lutar por um Rio de Janeiro e um Brasil cada vez mais acessível pleno e que as pessoas tenham dignidade para viver por isso meu repúdio a esta fala infeliz e extremamente inadequada desta vereadora de Arco Verde do Recife muito obrigado presidente parabéns deputado pelo nobre de palavras da sua família só a gente espera isso parabéns nosso nobre deputado Serafim Boa tarde presidente deputados deputadas todos aqueles que nos assistem pela TV Alerja hoje é um dia muito importante para o estado do Rio de Janeiro é o segundo dia de discussão do conjunto de peças orçamentárias que vão organizar a gestão pública do estado do Rio de Janeiro nos próximos anos a gente nesse momento discute não só o plano plurianual a lei de eletrizes orçamentárias a lei orçamentária anual como também o plano de desenvolvimento estratégico do estado do Rio de Janeiro uma nova peça que busca não só organizar o orçamento mas apontar um caminho de desenvolvimento para o estado do Rio de Janeiro a obrigatoriedade da existência desse plano foi fruto de uma ação dessa casa debate com o ex-presidente André Siciliano com o conjunto de deputados dessa casa que chegamos à conclusão que não dá mais para vivermos em um estado que é o estado que vive a maior decadência da federação brasileira e que não tem um projeto de desenvolvimento próprio então ter essa discussão do nosso plano estratégico de desenvolvimento é fundamental mas é insuficiente e o próprio plano dá demonstração dessas insuficiências é um plano ainda muito superficial que articula pouco um conjunto de intenções com ações concretas com investimentos públicos e com o próprio orçamento mas ele está aqui já é um avanço que a gente precisa registrar e que a gente precisa aprofundar para que nos próximos anos ele de fato seja um articulador desse desenvolvimento que o estado do Rio de Janeiro precisa o estado do Rio de Janeiro é o estado da federação que nos últimos 40 anos mais teve a sua participação no PIB nacional reduzida e que mais teve reduzido o peso da indústria na composição do seu próprio produto interno bruto ou seja o que mais se desindustrializou e o que mais perdeu relevância no cenário nacional esse é o estado do Rio de Janeiro a gente precisa fazer essa discussão para encontrar saídas para essa crise estruturante que a gente se encontra que isso não é mais grave porque a gente se tornou o polo nacional de exploração do petróleo e contraditoriamente no momento de mudanças climáticas no momento de discussão de energias renováveis o estado do Rio de Janeiro está preso numa boia que ainda é o peso que a indústria do petróleo tem que a gente sabe que além de ser extremamente destrutiva do ponto de vista ambiental do ponto de vista social tem limitação do ponto de vista da sua duração econômica além do plano de desenvolvimento estratégico a gente tem a discussão das nossas peças orçamentárias e o que que é importante destacar o que que essas peças nos mostram elas mostram um estado em crise as peças orçamentárias do estado do Rio de Janeiro especialmente a lei orçamentária anual 2024 o que que ela traz ela traz a expectativa de um rombo de pouco mais de 8 bilhões no orçamento do ano que vem da onde advém esse rombo de dois lugares principalmente primeiro da queda da arrecadação que veio da redução do ICMS dos combustíveis a ação eleitoreira do governo do Bolsonaro do ano passado que deixou uma marca nefasta no equilíbrio econômico do estado do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro ano que vem não vai fechar as contas em primeiro lugar porque Bolsonaro tomou uma medida sem garantia contra a partida aos estados empurrou esse pepino para o governo seguinte no caso o governo do presidente Lula tentar administrar num cenário em que o governo federal também tem dificuldade para fechar as suas contas em segundo lugar porque o estado do Rio de Janeiro tem para o ano que vem um rombo de 8 bilhões de reais porque além de haver uma redução da arrecadação pela diminuição de impostos de combustíveis há um aumento na dívida do pagamento do serviço da dívida prevista no plano de recuperação fiscal e aí é importante a gente fazer dois debates um sobre a dívida ela é uma dívida de agiotagem ilegítima absurda que tem que ser revista tem que ser renegociada mas a forma como essa dívida incide sobre o estado do Rio de Janeiro e no regime de recuperação fiscal ela foi desenhada primeiro no governo de Michel Temer depois redesenhada no governo de Jair Bolsonaro e ambos os governos mantiveram essa lógica de agiotagem da federação sobre os entes federativos em especial o Rio de Janeiro então o Rio de Janeiro hoje não fecha as contas no primeiro olhar por duas questões bem objetivas que estão diretamente ligadas ao governo do Bolsonaro como é que pode a gente elege a gente não a população elege um presidente com domicílio eleitoral no Rio de Janeiro e esse presidente toma duas medidas que de imediato estão ameaçando quebrar o estado do Rio de Janeiro esse é um legado do governo Bolsonaro que a gente não pode esquecer é importante botar pingos nos is ele está inelegível ele não vai ser candidato mas isso não pode ser razão para a gente esquecer que o governo Bolsonaro criou condições para o estado do Rio de Janeiro quebrar novamente só que para além dessas questões tem outras que a gente precisa olhar no orçamento do estado do Rio de Janeiro e no histórico recente que são fundamentais em primeiro lugar 8 bilhões de reais que é o que vai faltar para o Rio de Janeiro fechar as contas esse número mágico deputado José Mar nos lembra o que? eu vou te falar nos lembra a parte que o governo do estado teve na venda da CEDAI a venda da CEDAI custou 14 bilhões de reais 8 para o estado do Rio de Janeiro 6 para os municípios o que que Cláudio Castro fez com o dinheiro da venda da CEDAI o dinheiro foi queimado no CEPERS o dinheiro foi queimado em obrinhas sem importância que serviram para aumentar o cacifre eleitoral do governador mas não introjetaram nenhum impulso do ponto de vista da reindustrialização do estado da reativação da nossa potência econômica o estado do Rio de Janeiro conseguiu queimar dinheiro em dois anos e aí é importante destacar nesses dois anos o estado do Rio de Janeiro não pagou a dívida com o governo federal por isso a dívida se multiplicou é como se você ficasse um período sem pagar a parcela do cartão de crédito a sua dívida com o cartão de crédito vai se multiplicar isso aconteceu com o Rio de Janeiro e o governo ao invés de se preparar para ter receitas maiores queimou o dinheiro e além disso o governo do estado do Rio de Janeiro nos colocou numa situação em que não incrementou as receitas e aumentou os gastos públicos de uma forma que não fecha as suas contas e o que ele está fazendo agora para resolver ele está apertando a corda ao redor do pescoço dele porque o governo tinha condições de tentar alcançar receitas extraordinárias para amortizar a dívida e para resolver esse problema de caixa que seria reduzir as isenções ah mas se a gente reduz as isenções a gente perde competitividade para os outros estados ora bolas todo mundo sabe que a gente está no meio de uma reforma tributária e daqui a três anos não tem isenção fiscal para ninguém o governo do estado do Rio de Janeiro podia estar passando um pente fino criterioso nas suas isenções fiscais que levam 24 bilhões por ano para tentar através daí recuperar pelo menos 20 a 25% em receitas 4 ou 5 bilhões que fizesse o estado do Rio de Janeiro recuperar não consegue porque esse governo ele repete o mesmo erro do que foram os governos do PMDB ele é viciado em incentivo e subsídio não consegue ter uma relação saudável de diálogo com o setor privado para colocar que a gente está saindo de uma linha onde de guerra fiscal no país e vai para uma linha que vai ser todo mundo igual então equiparar a cobrança de impostos reduzir subsídios poderia inclusive ser uma estratégia de transição para preparar o setor privado do Rio de Janeiro para um período em que vai ter que ser competitivo sem subsídio o governo não fez isso assim como o governo não adotou nenhuma estratégia decente para incrementar a cobrança da dívida ativa são quase 150 bilhões em dívida ativa e o governo tem a expectativa de arrecadar 1 bilhão e meio no ano que vem 1% imagina o seguinte você está quebrando tem 150 bilhões em dívida e você se conforma em só conseguir num ano recuperar 1% do que te deve isso não dá qualquer dono de padaria viu que não consegue fechar o orçamento vai pegar lá os boletinhos na gaveta de quem pegou fiado e não pagou e vai conseguir levantar mais de 1% o estado do rio de janeiro não faz isso não avança no plano legislativo para ter uma legislação mais adequada para cobrar de quem deve a gente sabe que não é fácil não é a cobrança do seu José da padaria a gente sabe que por exemplo as grandes devedoras são poderosas como é o caso da Petrobras mas se o estado não atualizar a sua legislação por exemplo com a questão dos devedores contumazes por exemplo com a limitação de pegar subsídio quem é devedor contumazes se o estado não cruza essas estratégias ele está fazendo o que? ele está patinando no mesmo lugar beneficiando quem não paga imposto e não conseguindo fechar as suas contas então o retrato dessas peças orçamentárias é esse é o retrato do fracasso do governo Cláudio Castro em conseguir encontrar uma saída para a nossa crise e ao mesmo tempo o retrato do que foram esses anos onde o governo se embebedou com receitas extras criou esquemas como o do Ceperge trouxe para o governo gastos que não são do governo como obrinhas que serviram para hipertrofiar a capacidade eleitoral do governador mas acabaram completamente com a sua capacidade de governabilidade além disso o que o governador propõe raspar o fundo do taxo dos fundos raspou os fundos pegou o dinheiro de vários fundos acabou com o saldo deles para fechar o caixa o que vai acontecer nós vamos ter menos capacidade de investir em políticas públicas que poderiam ser importantes para gerar emprego para gerar desenvolvimento dou um exemplo eu tenho lutado há quantos anos para que o FECAM seja investido de fato aprovei uma lei nessa casa para que uma parte do dinheiro do FECAM seja destinado à agricultura familiar à agroecologia à produção orgânica tenho lutado agora os fundos tem que investir não podem ter seu dinheiro raptado e o governo do estado apostou nesse caminho tirando de vez a capacidade de investimento no médio e no longo prazo esse vai ser o resultado da aniquilação dos fundos que vai passar por aí então primeira análise essas leis orçamentárias são um retrato do fracasso do ponto de vista de um modelo de desenvolvimento que o governo Cláudio Castro tem e ao mesmo tempo são ainda essas peças orçamentárias são ainda também o reflexo do legado nocivo e destrutivo que o governo Bolsonaro deixou para o Brasil e em especial para o estado do Rio de Janeiro também no plano econômico só que eu quero trazer para o debate mais alguns elementos que eu acho que são fundamentais nesse cenário de crise como é que o governo está se comportando não rever subsídios não tem estratégia adequada de cobrança da dívida ativa corrige todos os contratos privados mas congela o pagamento dos servidores não dá mais não dá para o servidor do estado do Rio de Janeiro pagar a conta da crise tem que ter previsão de recomposição de perda dos servidores tem que estar claro por que os contratos privados são corrigidos e o servidor pode empobrecer por que o empresário não deixa de arrecadar mais porque teve inflação e o servidor pode ficar mais pobre não dá tem que ter previsão da recomposição salarial das perdas inclusive perdas acumuladas no período de gestão do governo Cláudio Castro e Witzel esse ano o governador Cláudio Castro deu um calote em parte da recomposição nós não podemos permitir que isso se repita nós não podemos permitir que o governo continue descumprindo leis federais como a lei do piso e aí eu quero fazer um debate especificamente sobre orçamento da educação a gente acabou de conseguir interromper uma compra de 618 milhões de reais absolutamente marcada por irregularidades do início ao fim que a Secretaria de Educação estava fazendo de compras de livros paradidáticos sem licitação através de adesão a uma ata do Instituto Federal do Espírito Santo a ata do Espírito Santo era no valor de 2 milhões de reais a compra do Rio de Janeiro era de 600 milhões para concluir deputado estão concluindo o governo do estado faz um gasto de 600 milhões em livros paradidáticos que sequer foram discutidos com a comunidade e numa compra eivada de irregularidades mas não tem dinheiro para apresentar uma proposta de pelo menos um calendário de recomposição para os servidores para os trabalhadores da educação isso é o que? isso é prioridade política o governo não quer negociar com a educação não quer apresentar um calendário para cumprir o piso nacional respeitando a carreira dos profissionais de educação mas o governo quer queimar dinheiro em compra de livros sem licitação nós não vamos aceitar que isso continue nós estamos fazendo um bom combate nós fizemos a denúncia do Tribunal de Contas ao Ministério Público conseguimos embaranar paralisar essa compra de livros e nós vamos continuar fazendo essa fiscalização do orçamento por quê? porque tem pouco dinheiro tem que qualificar o gasto tem pouco dinheiro tem que ter prioridade tem pouco dinheiro tem que buscar novas receitas tem pouco dinheiro tem que ver onde é que corta não dá para o governo congelar a salária dos servidores concursados profissionais enquanto aumenta a secretaria enquanto monta esquemas como foram os esquemas do CPR enquanto não tem uma estratégia de recompor os fundos do Rio de Janeiro com revisão de subsídio de incentivo fiscal e com cobrança da dívida ativa então o que essas peças mostram é a continuidade da política do governador Cláudio Castro de beneficiar o devedor do Estado de beneficiar os grandes devedores de beneficiar quem tem muito dinheiro e continuar castigando o servidor do Rio de Janeiro nas diferentes áreas especialmente os servidores da educação os servidores da saúde especialmente da enfermagem que não estão tendo seus pisos nacionais respeitados ou os seus planos de carreira então essa é a primeira reflexão que a gente traz sobre essas peças orçamentárias temos muito debate para fazer até a aprovação dessa peça vamos fazer muitas emendas buscando corrigir essas distorções chega do Estado do Rio de Janeiro ser um Robin Hood às avessas agrada os grandes os mais ricos e penaliza os servidores os trabalhadores que garantam que garantem os direitos sociais da população próximo orador escrito é o nobre deputado professor Josimar pediria aos inscritos o tempo regimental é de sete nós estamos dando dez porque a matéria é complexa difícil de explicação acho que pudesse cumprir os dez minutos para que outros possam também explanar os seus argumentos posso presidente obrigado presidente eu vou ter uma fala breve visto que vários dos argumentos que eu poderia aqui utilizar já foram apresentados no texto que nós estamos discutindo da lua ao meu entender no que foi apresentado pelo governo faltam duas perspectivas primeiro é a perspectiva de aumento da receita e a segunda perspectiva que falta dentro do texto é a de desenvolvimento social e econômico quando nós dizemos e colegas que me antecederam aqui colocaram tanto no dia de ontem quanto no dia de hoje que não há uma perspectiva de aumento da receita é que o governo não apresentou ao longo de todo esse período uma proposta que venha a desenvolver o sistema a capacidade de captação quando nós apresentamos isso e dizemos isso algumas coisas são fundamentais primeira delas como alguns colegas aqui já colocaram rever isenções fiscais que são de artigo de luxo que não atendem a funções sociais esse é o primeiro aspecto segundo aspecto cobrar dos grandes devedores do estado e quando nós olhamos os grandes devedores não é uma dívida pontual são dívidas que foram acumulando e que foram beneficiando aqueles aquelas empresas que já eram devedores e digo isso antes mesmo de entrar em Cláudio Castro porque no ano de 2017 foi aprovado através de isenções de certa irresponsabilidade 18 bilhões em 10 anos ou seja o estado do Rio de Janeiro vive um superávit ou seja um superávit negativo para aqueles que recebem o serviço porque vive das isenções e faz com que as isenções venham atender essas empresas então cobrar os devedores e rever as isenções fiscais é algo fundamental agora qual é a perspectiva que teríamos se nós realmente tivéssemos um déficit e tudo isso fosse feito tivéssemos um déficit é preciso também passar a cobrar e taxar as grandes fortunas quando nós falamos de taxar as grandes fortunas pode parecer aqui um discurso genérico generalista mas nós temos que começar a discutir algumas questões por exemplo compra de iate é algo que pode ser taxado é em respeito alguns colegas que até disseram olha na produção se gera emprego ali a empresa que produz o iate o jatinho o jet ski ou qualquer outra coisa você ali produz emprego mas na ponta final lá na taxação daquele que consome você está até porque o povo pobre trabalhador não compra jet ski você estará fazendo uma política de taxação dos mais ricos então essas são iniciativas que a gente tem e que a gente tem que fazer com o debate de receita esse texto me parece muito mais um texto burocrático do copia e cola de quem não quer governar o estado de quem não está preocupado com as grandes questões e aí deputado Yuri fico muito atento vossa excelência que sempre fala do super aqui pra gente né que tem uma preocupação como deputado relacionado a discussão do super rj vimos que o governo ele ao invés de se preocupar com as questões estruturais ele visa antes de qualquer coisa em destruir a política pública esse problema é o que nós aqui identificamos o segundo ponto que eu aqui levantei também é da ausência de perspectiva de desenvolvimento econômico social deputado Flávio Serafini o governador que não investe em escolas que fecha diversos espaços ele vai aumentar ou melhor de um ano para o outro teve um mísero 0,87% no orçamento da educação ou seja mostra que o governador não tem compromisso com a educação do nosso Rio de Janeiro não tem perspectiva de valorizar e eu não estou falando ainda dos servidores mas sim dos equipamentos a educação pública do nosso estado porque qualquer um que está me vendo aqui agora seja servidores deputados e deputadas você que me acompanha pela TV Alerj sabe muito bem que investimento em educação é investimento social logo se nós queremos aumentar a capacidade de sociabilidade e de investimento no nosso estado deveríamos aumentar esse índice da educação esses valores relacionados à educação e é pior ainda quando nós observamos o dinheiro a ser gasto com desenvolvimento social e com direitos humanos é abaixo chega supera os 9% de forma abaixo do que foi investido no ano anterior ou seja não há perspectiva de melhora das políticas públicas aqui no Rio de Janeiro isso é muito grave porque primeiro vem o desmonte dos fundos ou melhor primeiro vem o desmonte do supera e de programas depois vem o desmontar dos fundos e agora vem a ausência de investimento nas áreas sociais revela que esse governo tem uma opção que não é a opção para a população digo isso para que a gente faça essa reflexão mas eu queria também fazer um debate à luz daquilo que foi o dinheiro da CEDAI para onde foi o dinheiro da CEDAI e de que forma foi construído porque o dinheiro quando eu não era deputado na época mas vi vários colegas fazendo discurso apresentando alguns que ainda são deputados aqui da importância e me pergunto o seguinte esse dinheiro serviu para que porque um dinheiro de uma privatização ele deveria servir para ser algo estruturante pelo menos era o discurso daqueles que defendiam a privatização da CEDAI para que a gente pudesse não ter o rombo subsequente para que nós pudéssemos ter a economia voltando a crescer mas não foi nada disso o dinheiro da CEDAI ele veio deputada Dani Balbi para ser usado no estelionato eleitoral de Cláudio Castro no ano passado esse foi o objetivo da forma como o dinheiro da CEDAI está sendo gasto não para atender grandes programas inclusive venderam alguns programas com grandes powerpoints mas nada concreto que estão mostrando que são grandes engodo como é o caso do MUV em São Gonçalo que a prefeitura local lá de São Gonçalo e o governo do estado venderam um grande tubarão quando na verdade é uma manjubinha nem uma sardinha é uma manjubinha que está sendo entregue à população ou seja nós temos aqui que debater a questão da irresponsabilidade tanto do governador Cláudio Castro como também dos governos anteriores e nós não podemos nos omitir frente a isso por isso a nossa posição e a posição do pessoal será a de apresentar emendas aqui a esse texto que aqui chega como também de apresentar um debate mais duro priorizando a educação a saúde e a valorização dos servidores inclusive a valorização dos servidores não se tem nenhuma perspectiva de aumento não se tem nenhuma perspectiva de pagamento da recomposição salarial da qual o governador é um caloteiro termino aqui a minha exposição dizendo que nós temos alguns desafios centrais que é o de aumentar a receita e de não sermos dependentes do petróleo até porque a dependência do petróleo a nível a nível internacional vai variar e vai depender muito da variação do preço do barril do petróleo e como de a construção de fontes alternativas agora o que o governo aqui apresenta não é nem esse tipo de debate o que o governo de Cláudio Castro apresenta é uma lógica burocrática que vai contrário ao interesse dos servidores muito obrigado presidenta obrigado deputados e deputadas obrigado a você que acompanha pela TV Alerje e a todos os assessores e servidores que acompanham aqui a casa para discutir antes porém há sobre a mesa o requerimento para a prorrogação da presente sessão por 60 minutos os senhores que aprovam permanecem como estão aprovados o próximo orador inscrito o novo deputado Anderson Moraes a excelência dispõe de 10 minutos se puder fazer pela ordem rapidamente um minuto um tema que não é diretamente desse debate mas que é fundamental é que a gente recebeu nos últimos dias várias denúncias de servidores da Faietec que a Faietec enfim começou a pagar o auxílio alimentação para os seus servidores uma luta nossa eu sou autor de uma lei nessa casa para garantir isso fiz emenda na lei orçamentária anual mas na hora de colocar em prática a empresa que foi escolhida para distribuir os cartões ela tem uma rede super pequena de unidades de estabelecimentos comerciais credenciados então os servidores da Faietec estão recebendo o cartão e não estão tendo de gastar isso é muito grave inclusive a listagem que a rede apresenta hoje difere do que está no contrato assinado com a Faietec difere do que os estabelecimentos de fato aceitam então essa é uma situação inaceitável a gente tem no próprio estado do Rio de Janeiro várias unidades várias secretarias que pagam o auxílio alimentação em dinheiro para o servidor a gente acha que esse é o melhor modelo o servidor recebe o dinheiro gasta vai onde ele quiser comprar isso é muito importante o governo federal também faz dessa forma há muito tempo há diferentes governos e a gente acha que é a melhor maneira mas se por alguma razão a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Faietec acharem que não tem que resolver o problema não pode ser uma empresa que não é credenciada com quase nenhum comércio os servidores não podem ter um cartão que eles não podem gastar ou tem que gastar mais em gasolina em dispêndio em tempo o que é para ser um benefício uma vitória importante acaba virando mais um problema para o servidor então quero pedir para a presidência da Faietec para a Secretaria de Ciência e Tecnologia que dê prioridade a resolver esse problema uma vitória que a gente lutou muito que os servidores lutaram muito para conquistar não pode virar um problema com uma empresa como essa que está deixando os servidores na mão certamente Carol a gente também vai entrar em contato deputado ela vai buscar uma solução para essa questão junto à Secretaria Ciência e Tecnologia deputado Anderson Moraes o assinante se dispõe de 10 minutos boa tarde presidente boa tarde a todos que estão aqui hoje conosco no plenário Tia Ju estamos aqui discutindo as receitas do Estado estamos aqui discutindo as despesas do Estado claro que eu como deputado no segundo mandato tenho alguns questionamentos a fazer no governo mas críticas que são sempre construtivas críticas que vão fazer sempre o Estado alavancar a economia agora também a gente não pode Tia Ju achar que o Estado do Rio de Janeiro começou em 2020 em 2019 eu vejo alguns colegas deputados vindo aqui falar na tribuna parece que em 2019 nós quebramos a casca do ovo e de lá de dentro saiu o Estado do Rio de Janeiro que a forma como é falado aqui parece que é isso parece que o Estado foi fundado em 2019 eu não vejo ninguém falando aqui por exemplo do que aconteceu anteriormente a isso do que aconteceu nos governos passados que alguns deputados inclusive que hoje estão aqui conosco faziam parte daquela época né eu não consigo ver ninguém falando aí vim pra cá querer colocar o Bolsonaro já saiu do governo já tem mais de um ano tem um ano aí praticamente que ele saiu do governo e as pessoas não conseguem tirar o nome do Bolsonaro da boca parece que até a oposição no caso do nosso grande presidente Bolsonaro parece que é apaixonado por ele Bolsonaro provou pra todos que não é o aumento dos impostos que fará com que o Estado ou que o país é arrecade mais está provado 2022 batemos o recorde de arrecadação na história do Brasil e com redução em diversos tributos em diversos impostos que o presidente Bolsonaro fez acontecer e aí retornaram aí a cena do crime são presidente do Brasil novamente aumentaram em diversas coisas agora taxaram em diversas coisas mais aumentaram as alíquotas fizeram e aconteceram vê aí pode ver a arrecadação do Brasil vê se está batendo recorde de alguma coisa o político tem que parar com essa mania de achar que estuprar o povo através dos impostos vai garantir maior arrecadação é claro que não já está provado que isso não vai acontecer nunca o problema do Estado do Rio de Janeiro é justamente esse também deixamos de ser a capital do nosso país e de lá para cá não foi criado um plano para o Estado do Rio de Janeiro muitos vem aqui falar de benefícios fiscais benefícios esses que estão garantindo que ainda assim algumas empresas permaneçam aqui dentro do Estado porque a grande maioria foi embora a grande maioria foi embora quando a gente fala das indústrias farmacêuticas o Centro-Oeste se especializou levou todo mundo para lá quando a gente fala da indústria náutica Santa Catarina se especializou colocou 1% no ICMS levou todo mundo para lá quando a gente fala de importação exportação Espírito Santo aqui nosso vizinho fez um trabalho direito resolveu o problema da alíquota levou todo mundo para lá e a gente ficou nessa guerra fiscal do ICMS no nosso país onde o Rio de Janeiro não pôde dar uma condição melhor e com isso estamos perdendo diversos e diversas empresas aqui no nosso Estado e aí vem aqui a turma os engraçadinhos dizer que a culpa é do Bolsonaro que a culpa é somente do governador atual do nosso Estado agora ninguém vem para cá falar quando até 2015 que o PT tomou conta do país e que quebraram o país e que deram prejuízo monstruoso nas estatais entregando na ocasião para o presidente Temer as estatais todas no prejuízo bilionário agora não querem falar do Estado do Rio de Janeiro de 2019 para cá eles tem que agradecer ao presidente Bolsonaro porque quando foi assinado o regime de recuperação fiscal em 2017 que o Bolsonaro nem presidente era foi dado a CEDAI como garantia para aquele empréstimo foi dado e aí quando a CEDAI foi vendida o presidente Bolsonaro pediu algum valor na CEDAI claro que não pelo contrário deixou tudo no Estado do Rio de Janeiro no período do governo Bolsonaro o Estado do Rio de Janeiro tinha que pagar do empréstimo nove bilhões de reais sabe quanto pagou? um bilhão e duzentos um bilhão e duzentos graças ao presidente Bolsonaro que se tivesse cobrado que o Estado do Rio de Janeiro tinha que pagar que foi comprometido com o governo federal em 2017 o Estado do Rio de Janeiro não teria pago o salário dos funcionários em dia como está pagando até hoje agora vim para cá dizer que o problema é do Bolsonaro pelo contrário tem que agradecer o presidente nós temos que agradecer o presidente porque se isso aqui ainda está de pé agradeça ao presidente Bolsonaro eu sei que o Estado do Rio de Janeiro precisa sim ajustar muitas coisas precisa melhorar na sua eficiência mas a gente tem que entender que a guerra fiscal atrapalha muito o Estado do Rio de Janeiro a se desenvolver porque nós não podemos colocar as mesmas alíquotas de ICMS que os outros Estados tem por aí e isso só vai ter uma solução em 2032 enquanto isso não enquanto essa data não chega nós precisamos ficar aqui a todo tempo buscando soluções para o Estado e se tiver que ser através de incentivos fiscais que seja que tenhamos que tenhamos pulso para conseguirmos manter o nosso Estado de pé e para finalizar Tia Ju é muito fácil nós ficarmos aqui procurando o culpado vamos trabalhar para poder resolver o problema do Estado do Rio de Janeiro e colocar o Estado de pé porque se for para fazer como o governo federal vem fazendo em aumentar os impostos em estuprar a população como eles fazem aqui o Estado do Rio de Janeiro também vai cair a sua arrecadação precisamos ter como exemplo o Estado de São Paulo que vem trabalhando contrariamente as ações do governo federal e cada dia que passa aumenta a sua arrecadação ao contrário do que vem acontecendo no governo federal e para finalizar Tia Ju o que acabou com o Estado do Rio de Janeiro não foi o Bolsonaro até porque o que a esquerda mais queria fazer hoje era dizer que Bolsonaro é ladrão e isso a esquerda sabe que não tem a mínima condição de falar portanto para eu me despedir o que acabou não só com o Estado do Rio de Janeiro e com o Brasil foi o roubo que a esquerda fez durante 16 anos dentro do nosso país então não me venha para cá com falácia querendo colocar na conta do melhor presidente que o nosso país já teve muito obrigado Tia Ju e que Deus abençoe o Estado do Rio de Janeiro próximo orador deputado Yuri com a excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental muito obrigado presidenta Tia Ju eu quero fazer uma discussão em especial sobre o PED esse plano tão importante para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro que pretende ultrapassar governos pensando de fato políticas públicas de Estado mas queria fazer um parêntese rápido dizer que o Brasil vai muito bem desde que o presidente Lula assumiu o povo de fato está conseguindo voltar a comer carne o povo de fato está conseguindo ver o combustível baixando o preço o povo de fato consegue ter um presidente hoje à frente da nação que inclusive tem repercussão internacional está lá tentando uma solução para o conflito em Israel contra os genocídios que estão fazendo com a Palestina conseguiu enfrentar toda a crise de saúde e social com o povo Yanomami tem acompanhado os efeitos das mudanças climáticas no nosso país inclusive fruto também dos últimos quatro anos de governo Bolsonaro que devastaram que passaram a boiada nas nossas florestas então antes de fazer uma discussão estadual quero aqui reforçar o nosso compromisso de ser base de apoiar as mudanças que o presidente Lula tem feito e o passado que foi o passado de terror de trevas do governo Bolsonaro cada vez mais fica para trás o povo brasileiro está acordando desse pesadelo que foi de um governo fascista bom discutindo aqui o PEDES esse plano estratégico de desenvolvimento econômico e social para o estado do Rio de Janeiro assim como os meus colegas de bancada apontaram algumas questões importantes eu quero também trazer perspectivas e as contradições que percebo do quanto que a Assembleia está debruçada em discutir esse processo tão importante para os próximos dez anos mas também o quanto que isso nos deixa triste perante a contradição que é ter a forma como o governo do estado hoje é conduzido o governo do estado não tem agido de acordo com aquilo que o PEDES propõe o PEDES que nós vamos aprovar aqui e não tem sequer dado qualquer tipo de cuidado as ferramentas orçamentárias que tentam garantir o equilíbrio econômico orçamentário fiscal e a capacidade de investimento em política pública no estado do Rio de Janeiro a gente percebe que aqui dentre as premissas do PEDES a gente tem um aumento da capacidade de investimento do estado o primeiro ano da nossa legislatura nem se encerrou estamos ainda em novembro e vivemos nos últimos meses o contrário disso o governador enviou para cá diversas mensagens que justamente comprometiam a capacidade de investimento do nosso estado nós tivemos que batalhar para manter o FECP esse fundo estadual de combate à pobreza tivemos que batalhar para manter o FEIS o fundo estadual de habitação de interesse social e tivemos que batalhar para salvar outros nove fundos especiais que na semana passada o próprio governo do estado também tentou tirar a capacidade de investimento em áreas como cultura direito das mulheres pessoas com deficiência idosos transporte meio ambiente e tanta coisa importante para a política pública do estado do Rio de Janeiro ao mesmo tempo quando a gente percebe que é um governo que não quer seguir a premissa do aumento de capacidade de investimento no estado a gente questiona quais são os critérios para as decisões de governo do governador Cláudio Castro nós tivemos lançado muito num contexto eleitoral o Pacto RJ que deveria ser o maior programa de investimento em infraestrutura dos últimos anos no estado do Rio de Janeiro tem 800 canteiros de obra prometidos 70% está parado você entra no site do Pacto RJ eles dizem que está em execução e quando a gente faz fiscalizações enquanto parlamentares quando a imprensa denuncia o abandono que os moradores das cidades apontam a gente percebe que o que a gente encontra nessas 800 obras do Pacto RJ são licitações suspensas são orçamentos retidos são obras paradas na metade e são escolhas meramente eleitorais para atenderem a base política do governador nas cidades eu estou vivendo isso em Petrópolis na minha cidade tanto que hoje infelizmente o governador está lá de novo fazendo um show pirotécnico junto do ex-prefeito não reeleito e atual secretário de estado de governo Bernardo Ross prometendo mais para o meu povo sem ter cumprido nada daquilo que prometeu durante a eleição nem mesmo as obras das tragédias então quando a gente percebe que o governo não se preocupa com o aumento da capacidade de investimento do estado e quando lança programas entra numa lógica eleitoreira sem ter o mínimo de compromisso de entregar as obras prometidas a gente se pergunta será que o que nós estamos discutindo aqui estamos aprovando e tentando garantir em orçamento pensando o desenvolvimento estratégico do estado do Rio de Janeiro será cumprido por esse governo será que não serão mais letras frias no papel esse é o tamanho da responsabilidade dessa assembleia de fazer a defesa de um desenvolvimento econômico social que seja pensado enquanto estado e não enquanto governo governos passam as demandas da população ficam as urgências por políticas públicas são permanentes uma outra premissa do PEDES é a geração de emprego e renda e a gente percebe que também muito pouco foi feito para ter emprego e renda também é fundamental fazer investimento criar um ambiente próspero para os negócios um ambiente próspero para que os complexos econômicos possam se desenvolver principalmente nas nossas cidades entender regionalmente e isso o PEDES também aponta qual é a vocação qual é a capacidade e como o estado do Rio de Janeiro pode se organizar do ponto de vista econômico mas a gente percebe um governo que teve quase 20 bilhões de recursos da CEDAI recursos que quase nenhum governador nos últimos tempos tiveram recursos de forma extraordinária assim 20 bilhões um quinto do orçamento praticamente dado na verdade a custo do saneamento básico da água e dos direitos da população e esses 20 bilhões não foram utilizados para criar esse ambiente investimento de infraestrutura para poder incentivar realmente o fomento a Agerio é muito incipiente ainda não chega no interior não chega em todos os setores da economia e a gente teve 20 bilhões que foram gastos sem nenhuma transparência e que acumularam financiamento de vários projetos e programas escandalosos aos quais muitos agentes públicos irão pagar lá na frente e a gente percebe que esse dinheiro não foi aproveitado para fazer o investimento necessário para que o ambiente próspero de desenvolvimento econômico acontecesse no nosso estado eu posso dar exemplo aqui de algumas promessas que não foram cumpridas quantas obras foram ditas em mobilidade urbana e que não foram entregues agora estão dizendo que vão mexer na linha vermelha vão fazer um muro na linha vermelha tem sentido isso enquanto a gente tem um grande problema de mobilidade urbana um grande problema no transporte público intermunicipal concessões e permissões nas mãos de empresas que estão sentadas há décadas sem sequer terem passado por um processo licitatório volto ali a minha região várias RJs totalmente esburacadas principalmente as estradas vicinais que deveriam escoar a produção que são feitas na região serrana no centro sul fluminense no noroeste é assim que a gente vai gerar emprego e renda e não de novo fazendo obra no varejo para poder agradar quem é da sua base prefeitos vereadores e deputados isso não é compromisso com o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro isso é compromisso com uma lógica eleitoral que está acabando com o nosso estado lá em Petrópolis está faltando uma ligação bing em Quintandinha que já teve três, quatro projetos e até agora também não saiu do papel mas uma premissa do PED é o planejamento de base territorial e aí eu reforço aquilo que tenho dito desde que assumi enquanto deputado estadual o deputado a serviço das cidades um mandato municipalista a gente não consegue ainda pensar um desenvolvimento que extrapole a região metropolitana o eixo apenas Rio-Niterói que entenda a periferia dessa própria região metropolitana que é a Baixada Fluminense que chegue no interior que possa entender que existem potencialidades nesses territórios para a gente poder diminuir esse êxodo de pessoas que precisam sair da Baixada e do interior todos os dias pegando três quatro cinco horas de um transporte público que não é eficiente de concessões que foram feitas e ainda são sustentadas em acordos não republicanos fazendo com que o povo do Rio perca tempo pague caro numa tarifa para ser mal atendido são estações da supervia sem acessibilidade todas elas mais de 140 e prometem a obra e nunca chega aí teve problema na concessão das barcas tem problema na concessão da própria supervia tem problema nas rodovias estaduais nesse modelo de concessão falido que foi criado no Brasil que não serve para nada que não traz investimento só em segurança não atende a população então como a gente vai ter um desenvolvimento de planejamento com base territorial se não se enxerga essas coisas se não enxerga a Baixada Fluminense se não enxerga o interior sem contar a incapacidade de se propor políticas de prevenção e redução de riscos a emergência climática é uma realidade a crise climática encontrou a crise urbana cidades que não estão preparadas para o novo momento que a gente vive o momento que a gente já sabia que ia acontecer há décadas e que chegaram agora inundações enchentes alagamentos deslizamentos de terra interrupção de serviço público prejuízo para os comerciantes morte de várias famílias que são jogadas para as periferias das cidades sem nenhum tipo de infraestrutura então esse é o desafio que a gente precisa ter é para isso que a gente discute o PEDES é para isso que a gente discute o PPA é para isso que a gente discute a LDO e a LOA é assim que o governador deveria tratar o estado do Rio de Janeiro com planejamento com gestão com estratégia com participação popular mas não é isso que a gente tem assistido eu tinha muita coisa para falar posso terminar minha discussão nas outras matérias mas em respeito a nobre presidenta dessa sessão Tia Ju queria só concluir o quanto que é importante que a gente possa criar um novo ambiente no estado do Rio de Janeiro e esse ambiente antes de tudo passa pelas relações políticas não dá mais para a gente continuar nesse modelo falido de política que loteia o estado do Rio de Janeiro em verdadeiras milícias políticas é assim que o governador Cláudio Castro se sustenta no poder negociando tudo que pode é claro concordo que o problema do Rio não começou agora no governo dele mas a prática do governo dele é a mesma prática de outros governos que afundaram o estado do Rio de Janeiro e ele teve toda a oportunidade do mundo para reverter isso dois anos sem pagar o regime de recuperação fiscal 20 bilhões da CEDAI tinha lá um presidente do mesmo partido que era o Bolsonaro e aí ao invés de ajudar pelo contrário atrapalhou mais ainda com a crise do ICMS com a falta de investimento e com a negação da ciência durante a pandemia custando centenas de milhares de vidas no próprio estado do Rio de Janeiro então a gente precisa mudar essa lógica e o parlamento precisa ter essa responsabilidade porque se o plano de desenvolvimento estratégico econômico e social aponta junto dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU para 2030 essa legislatura tem muita responsabilidade porque nós estaremos juntos aqui pelos próximos quatro anos e o que a gente fizer o que a gente votar o que a gente decidir o que a gente trouxer para esse parlamento vai fazer diferença na vida de milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras do estado do Rio de Janeiro bom tenho muitas considerações para fazer farei na discussão das outras matérias agradeço a tia Ju e espero que a gente possa nesse processo de debate mudar o futuro do estado do Rio de Janeiro com ações concretas no presente obrigado não havendo mais o que queira discutir encerrada a discussão a presente proposta retorna para a comissão de orçamento no prazo de 6 a 10 de novembro para recebimento de emendas anuncio em regime de prioridade em discussão prévia segundo dia projeto de lei número 2.290 de 2023 de autoria do poder executivo mensagem número 31 de 2023 que institui o plano plurianual do estado do Rio de Janeiro e do PPA para o período de 2024 e 2027 pareceres da comissão de orçamento financeiro com controle favorável com voto separado favorável com restrição do deputado Luiz Paulo relator deputado André Correia em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão retorna a comissão de orçamento no prazo de 6 a 10 para recebimento de emendas anuncio em regime de prioridade em discussão prévia segundo dia senhora presidente por favor pois não deputado pela ordem é que vossa excelência se enganou senhora me permite ler o comunicado da comissão de orçamento não não abre para a emenda dia 6 abre para a emenda dia 8 posso ler pode ler deputado fazendo estilês é que anteriormente era mas depois mudou apresentação de emenda aos projetos de lei orçamentais de 2024 e ao plano plurianual 2427 e ao pede 2431 informo aos senhores deputados membros deste poder legislativo que as emendas serem apresentadas ao PL 2289 de 23 que é a LOA ao projeto de lei 2990 que é o plano plurianual e ao projeto de lei 2304 de 23 que é o plano estratégico deverão ser entregue nos dias 8 9 10 13 e 14 de novembro do corrente ano conforme artigo 99 do redimento interno o recebimento registro das emendas pela comissão de orçamento se dará pelo protocolo do sistema de elaboração de emendas que deverá ser promovida pelos autores o sistema ficará aberto para a entrega das emendas de 10 horas do dia 8 de novembro de 23 até as 18 horas do dia 14 de novembro de 2023 sala das comissões 1º de novembro de 22 assinado o deputado André Correia presidente obrigado deputado a informação que tinha me passado mas feita a correção a presidência chama os trabalhos a ordem e faz a correção do projeto 22 8 9 de 23 22 90 de 23 com os prazos que começam a valer a partir do dia 8 ao dia 14 de novembro para o recebimento de emendas na comissão de orçamento deputada Marta Rocha eu quero só discutir o pede até eu vou vou anunciar aqui o pede anuncio regime de prioridade em discussão prévia segundo dia projeto de lei número 2304 de 23 de autoria do poder executivo mensagem número 32 de 23 que institui o plano estratégico desenvolvimento econômico e social do estado do rio de janeiro pede-se para o período de 2024 e 2031 pareceres da comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com voto em separado favorável com restrições do deputado Luiz Paulo relatou o deputado André Correia para discutir a deputada Marta Rocha deputado Cosolini e o deputado Yuri Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todas e todos dizer para a deputada Tia Ju que é sempre uma alegria vê-la ocupando a presidência dessa casa rapidamente porque eu me sinto muito contemplada com todas as observações que foram feitas anteriormente quando se discutiu a LOA e o PPA mas eu achei ainda que de uma forma muito sucinta importante fazer algumas observações sobre o PET primeiro dizer que eu vejo com muito bons olhos o governo do estado fazer esse gesto de ter um plano estratégico desenvolvimento econômico e de desenvolvimento social essa é uma lei uma lei de autoria do deputado Luiz Paulo e do então deputado Rodrigo Neves do PDT nosso querido companheiro Rodrigo Neves e quando essa essa lei foi feita e há que se dizer que foi estabelecida no governo Cláudio Castro se estabeleceu aí oito missões e as missões que foram estabelecidas elas acabam tendo correlação com os objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda de 2030 então a gente vê lá a questão da segurança alimentar e nutricional a questão da segurança hídrica do território fluminense a descarbonização do estado do Rio de Janeiro a redução dos impactos de resíduos sólidos a vantagem competitiva associada com a economia do conhecimento ampliação e desconcentração territorial das oportunidades de trabalho e emprego as economias a economia urbana forte e cidades socioambientalmente inclusivas e mais recentemente entender que o PET pode ser um projeto de indução de novas ferramentas de fortalecimento econômico portanto pensar no complexo industrial da saúde pensar no complexo de petróleo e gás pensar no complexo da economia verde ter esse novo olhar sobre o trabalho verde sobre a economia verde e pensar também que o Rio de Janeiro pode ter essas duas aptidões que é tanto na infraestrutura logística como também no turismo é óbvio que a gente sabe que ao se fortalecer ao se vincular ao objetivo do desenvolvimento sustentável da agenda 2030 é eu acho perfeito que você estabelece um compromisso mundial o estado do Rio de Janeiro está inserido num lugar maior construído com muitas mãos e com muitas mentes de conseguir um planeta que seja sustentável que seja justo que seja solidário que enfrente a desigualdade enfrente o preconceito que garanta a dignidade da pessoa humana mas é preciso traduzir esses objetivos para a realidade do estado do Rio de Janeiro por isso que eu ocupo essa tribuna primeiro para dizer que é impossível que entre as missões do PED não esteja estabelecida a segurança pública a segurança pública isso tem sido colocado a segurança pública é um problema que vem atingindo a muitos governos nós vivenciamos aqui em 2016 a grave crise econômica e a necessidade da intervenção na segurança pública e só não houve a intervenção total a exemplo do que está previsto na Constituição Federal porque o governo que ocupava o estado era o mesmo governo que ocupava o partido que ocupava o governo do estado era o mesmo partido que ocupava o governo federal porque se houvesse aqui um governo de oposição o governo federal não tenham dúvida que teria sido a intervenção ampla nos modos da Constituição Federal e nós saímos de um período de intervenção em 2018 entramos no governo em 2019 que o grande mote de escolha desse governo foi o tigo na cabecinha da mesma forma que na sucessão do primeiro governo Brizola o que fez ganhar a eleição foi a falácia de dizer que a violência seria resolvida em seis meses e nós vivenciamos o primeiro esterionato eleitoral e não conduzimos o senador Darcy Ribeiro ao governo do estado e se houvesse a continuidade do programa de educação em tempo integral como uma escola de qualidade uma escola inclusiva e uma escola dedicada ao aluno a realidade dos nossos jovens hoje não seria de estar empunhando no fuzil seria uma nova realidade mas o fato é que não há possibilidade de se pensar em missão a ser cumprida pelo PED sem a colocação da questão da segurança pública e por isso eu apresentei uma emenda fazendo essa observação e entendendo que a gente tem que pensar em novas formas de exercer o combate à criminalidade o estado do Rio de Janeiro está vivenciando um momento dramático com o fortalecimento das milícias e as milícias estão hoje a grande diferença é que além de serem milícias empreendedoras elas estão também tendo a possibilidade de fazer a lavagem do dinheiro através de uma atividade regular então é preciso que as polícias em particular a polícia civil esteja preparada para atuar contra a lavagem do dinheiro atuar na atividade de inteligência investir em ciência e tecnologia qualificar seus quadros e combater a corrupção que existe em todas as áreas do poder estatal então acho que ter esse olhar sobre a segurança pública é fundamental quando se pensar aqui no plano estratégico desenvolvimento econômico social por outro lado se a gente está utilizando os objetivos da agenda 2030 e se lá na agenda 2030 a gente fala que em qualquer ação há que se ter o corte da transversalidade e que nesse sentido a gente consiga promover a igualdade de gênero eu também acho que uma missão do PET tem que ser sim a questão da igualdade de gênero é preciso dizer que seja no enfrentamento à violência doméstica no combate ao feminicídio na maior participação das mulheres no mercado de trabalho seja na ampliação da participação das mulheres no poder político que a deputada tia Ju sempre defendeu e está na hora de voltar a essa casa a questão da procuradoria da mulher eu acho que lembrando aqui um dado que é da Woman Local Government de 2023 que diz que no mundo 35% das mulheres eleitas a média mundial é de 35% quando a gente vai para dentro da América Latina a gente vai ver que essa média reduz para 27% e quando a gente chega no Brasil essa média vai para 16% então é preciso que a gente trabalhe também para a igualdade de gênero e entendendo fazer esse corte transversal que em qualquer meta estabelecida pelo governo do estado a igualdade de gênero tem que ser um componente e finalmente apresentei aqui duas emendas que acho que o deputado Vinícius Cozolino vai vai aplaudir que é pensar e essa é um tema que o deputado Vinícius Cozolino trata muito bem nessa casa que é a participação da juventude então educar nossos jovens para um mundo diferente educar nossos jovens para uma nova economia educar nossos jovens e prepará-los para a economia criativa prepará-los para uma nova economia verde prepará-los para a economia do mar então acho que essa é um tema que também precisa ser desenvolvido e finalmente quero trabalhar aqui a possibilidade de que a gente trabalhe com um complexo de agricultura e pesca no estado do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro tem uma agricultura familiar muito atuante o estado do Rio de Janeiro que tem praias belíssimas e a deputada Sérgio Jordão fala aqui da economia do mar na mesma forma que o deputado Vinícius Cozolino fala aqui sempre da questão da juventude acho que a gente pode sim pensar no complexo da agricultura e pesca que possa alcançar o objetivo da fome zero da agricultura sustentável de acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar e pensando sempre e unir todos esses objetivos da agenda 2030 mas traduzidos para a realidade do estado do Rio de Janeiro e não há como traduzir a realidade do estado do Rio de Janeiro sem pensar na missão incluindo a segurança pública igualdade de gênero e pensar quem sabe eu espero que as comissões que vão examinar as nossas emendas sejam sensíveis também para entender a emenda que eu apresentei que é a emenda do complexo da agricultura e da pesca no estado do Rio de Janeiro eram essas nossas observações muito obrigada presidente próxima escrita é o deputado Renato Cozolino vossa excelência dispõe de 10 minutos Vinícius gente eu sempre chamo você pelo nome do prefeito Vinícius Cozolino deputado da tia Ju enquanto ele não chega lá me permita fazer uma provocação é que a convivência com o deputado Renato Cozolino foi muito boa vossa excelência tem um grande desafio agora e está conseguindo esse desafio é verdade mas está conseguindo senhora presidente senhoras e senhores deputados servidores telespectadores da TV Alerj e demais ouvintes boa tarde senhora presidente estamos aqui discutindo o plano de desenvolvimento estratégico do estado do Rio de Janeiro que é o PEDES e eu gostaria de fazer algumas considerações sobre os complexos econômicos apontados na mensagem enviada pelo governo em primeiro lugar gostaria de parabenizar o esforço conjunto do governo estadual em desenvolver e consolidar esse planejamento de longo prazo que vai nortear os investimentos públicos o fomento à economia pelos próximos oito anos institucionalizando instrumentos de inovação na condução da política pública baseada em dados em evidências que é o que vem sendo adotado pela organização das nações unidas nas suas nos seus objetivos de desenvolvimento sustentáveis as chamadas ODS em relação ao PEDES como eu já havia começado a dizer foram definidos seis complexos econômicos voltados para o desenvolvimento regional do estado do Rio de Janeiro contudo ainda é necessário fortalecer o setor chave que é a economia do conhecimento para potencializar a base produtiva do nosso estado nesse sentido eu apresentei aqui nesta casa no âmbito da LDO uma emenda para a inclusão do complexo da educação ciência e tecnologia que foi aprovada e hoje incorpora já o texto da LDO ainda que o desenvolvimento científico e tecnológico a pesquisa e inovação estejam incorporadas às propostas do PEDES como uma premissa entendo que este eixo vai muito além de uma mera ação estratégica transversal precisamos compreender a nova fase do desenvolvimento que nos encontramos onde educação e inovação não são mais apenas meios para um fim mas atuam como setor próprio onde a geração de renda intensa e realizada diretamente pela venda de serviços educacionais e de pesquisa a exemplo de quase todas as regiões que apresentam crescimento acelerado e sustentável nas últimas décadas como o Vale do Silício nos Estados Unidos e Bangalore na Índia da mesma forma precisamos nos apropriar da posição proeminente do Rio de Janeiro no cenário nacional de pesquisa e inovação estado sede dos maiores institutos e centros universitários do país e onde o setor já é o terceiro maior gerador de renda representando cerca de 7,5% do PIB ou 57 bilhões de reais aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos as maiores universidades do Brasil como a UFRJ a UERJ a Rural a Unirio entre as particulares a PUC-Rio enfim são diversas universidades e instituições de ensino que estão entre as maiores do Brasil e é urgente que integremos essa concepção ao nosso plano estratégico inclusive no que diz respeito a busca de receita nós temos debatido tanto aqui nesta casa a dificuldade fiscal que está por vir no próximo ano com déficit apontado de 8,5 bilhões de reais e a utilização do estado como indutor do conhecimento conectando centros de pesquisas e apoio a academia não como um fim em si mesma mas traduzindo no aumento de arrecadação tributária com a produção futura mas também representa mais recursos para institutos custeados pelo próprio estado e por isso eu defendo a criação do complexo da economia do conhecimento um complexo de educação ciência e tecnologia primeiro porque atende aos critérios estabelecidos pelo parágrafo segundo do artigo 14 enviado na mensagem do PED pelo governo e além disso essa criação desse complexo permite que diversos investimentos estratégicos para o sistema de inovação possam ser enquadrados nesse planejamento pelos próximos oito anos por exemplo estímulos a centros de pesquisas em educação políticas públicas TI data science entre outros que não estão englobados nos outros complexos já previstos são investimentos eu diria finalísticos em tecnologia em ciência e em educação e aproveitando a oportunidade senhora presidente para elogiar o PPA para os próximos quatro anos um documento que foi aperfeiçoado trazendo algumas inovações como um planejamento mais enxuto que pode trazer maior visibilidade das entregas e resultados então eu agradeço muito obrigado e depois eu volto para discutir o meu projeto do censo próximo orador deputado Iuri vossa excelência dispõe de dez minutos obrigado tia Ju bom continuando o nosso debate sobre as ferramentas orçamentárias sobre o futuro do estado do Rio de Janeiro queria valorizar os deputados e deputadas que seguem firme aqui fazendo uma prospecção importante de quais são os desafios e de quais são as tarefas que a gente tem enquanto poder legislativo para colaborar mas também para fiscalizar e cobrar o poder executivo e aí eu queria colocar a partir do momento também dessas contradições que precisam estar expostas que é muito difícil a gente entender como as missões os objetivos específicos os indicadores que estão sendo construídos aqui no plano estratégico de desenvolvimento econômico social para o estado do Rio de Janeiro como a gente pode alcançar isso sem uma governança responsável com recurso público e com planejamento orçamentário é absurdo a gente por mais uma vez está discutindo déficit se o orçamento desse ano já vai ser deficitário em nove bilhões isso quer dizer o governador gastou nove bilhões aquém do que arrecadou no ano de 2023 esse vai ser o rombo deixado pelo governo nesse ano a gente já começa discutindo o orçamento de 2024 com um rombo que se inicia com 8.5 bilhões e não tenho dúvidas porque quando a gente começou a discutir o momento fiscal do Rio de Janeiro no início desse ano o que apresentavam para a gente aqui na comissão de orçamento na comissão tributária em audiência pública era um rombo perto de 4.5 bilhões a gente chegou no final do ano esse rombo já dobrou então se hoje o próprio governo aponta que vai chegar num déficit de 2024 de 8.5 bilhões isso é vai arrecadar 104.6 mas vai gastar 113.1 é sinal que se a gente não fizer um trabalho exaustivo de fiscalização e de controle das contas públicas o Cláudio Castro vai fazer desses 8.5 bi 15 20 bilhões porque foi o que aconteceu nesse ano de 2023 e não tenho dúvidas que no ano de 2024 que a gente terá eleições municipais esse rombo pode ser ainda maior tudo isso vivendo um estado do Rio de Janeiro que claro fruto de várias gestões irresponsáveis por várias crises políticas e econômicas que a gente viveu nesse estado quase todos os governadores presos que é o que a gente viveu nas últimas décadas então não é só responsabilidade desse governo eu não não sou um abestado não estou falando besteira aqui faço as críticas mas também sou justo a gente entende que é uma dívida consolidada de 186 bilhões que não é culpa desse governo claro que não é mas a partir do momento que a gente tem nesse governo esses déficits que são fruto da própria irresponsabilidade do governador e dos seus aliados políticos como o Bolsonaro que prejudicou a nossa arrecadação de ICMS a gente vê que Cláudio Castro vai entregar um estado pior do que o estado que pegou ele assinou o regime de recuperação fiscal seguindo lá a cartilha do Paulo Guedes e do Bolsonaro que de novo são do partido dele que ele fez a campanha que ele andou do lado que ele abraçou a pauta então não dá pra anixiá-lo desse crime político que é isso né apoiar alguém como o Bolsonaro é uma coisa fora da realidade ainda mais fazendo o que fez com o estado do Rio de Janeiro e não dá pra também anixiá-lo da responsabilidade do quanto que ele tá botando mais dívida em cima de uma dívida que já é gigantesca no estado do Rio de Janeiro se a gente tá falando de 186 bi mais os déficits que o governador Cláudio Castro tá acumulando nós vamos chegar aí daqui a pouco a 200 bilhões e aí isso quer dizer que o estado do Rio de Janeiro talvez já no ano que vem deva dois orçamentos ou seja você tem que tirar dois anos do futuro do estado do Rio de Janeiro pra pagar o que deve porque se a gente tá prevendo uma arrecadação de 104 bi e a nossa dívida pode chegar a mais 200 bilhões quer dizer que pra poder pagar a sua dívida o estado do Rio de Janeiro tem que sacrificar a sua política de saúde de educação de mobilidade urbana por dois anos pra pagar o que deve isso não é uma gestão fiscal orçamentária econômica seja lá qual for o termo que busque um equilíbrio responsável que possa manter o investimento público que possa manter uma governança que possa manter uma boa relação com os municípios e com a própria união pensando de fato o que a gente tá fazendo aqui que é um desenvolvimento econômico e social de maneira estratégica de maneira que valorize os direitos do povo do estado do Rio de Janeiro então não dá pra entrar numa bolha aqui e começar a discutir ah o governo tá fazendo um gesto o governo tá preocupado com o futuro a gente tá tendo oportunidade não o que a Assembleia tem que fazer é tomar as rédeas desse processo e dizer que do jeito que tá não dá pra continuar não dá porque senão a gente vai terminar os próximos quatro anos já estamos a caminho disso com o estado do Rio de Janeiro pior do que começou no governo atual na legislatura atual e aí pra ser mais direto quero falar aos meus colegas professores e professoras todos os educadores que estão nas salas de aula que estão nas unidades de ensino do estado do Rio de Janeiro que não à toa o investimento na educação na lei orçamentária que o governo propõe diminuiu isso se você for juntar todas as funções das leis orçamentárias ou seja aonde tem dinheiro que fala de educação no orçamento se você somar tudo isso o que deveria ser um investimento em 2024 é menor do que foi feito em 2023 então não é um governo que prioriza a educação inclusive a gente vai ter que ficar atento aqui porque o governo pode correr o risco de não cumprir o mínimo constitucional de investimento na educação nesse ano que é o mesmo governo que não quer garantir o piso do magistério aos professores que é o mesmo governo que vê outros profissionais de educação sem ser professores ou seja os não docentes os administrativos recebendo abaixo do salário mínimo a gente não pode concordar com isso a gente não pode achar que vai ter estado do Rio de Janeiro para amanhã se nem a educação está sendo valorizada apenas a segurança pública teve um aumento de investimento quando a gente pega também essas funções que se espalham pelo orçamento apesar da tentativa de desmonte dos fundos até mesmo da segurança pública nesse orçamento a segurança pública teve um aumento e a gente sabe que é importante não é porque nós somos do pessoal como tentam nos taxar que nós somos contrários à segurança pública não pelo contrário a gente é favorável à segurança pública a gente defende os trabalhadores da segurança pública o que a gente não defende é a criminalização da pobreza o que a gente não defende é uma metodologia de política pública entre aspas na segurança pública que até agora não deu certo que só morre gente todos os dias e que custa dinheiro enquanto o problema da segurança pública nasce dentro do próprio estado que a gente sabe como é que surgiu a milícia então não dá para dizer que a proposta do governo é boa para o estado do Rio de Janeiro porque não é porque diminui o investimento em habitação enquanto a gente tem 500 mil famílias em déficit habitacional enquanto a gente tem dezenas de milhares de famílias no aluguel social que custa dinheiro inclusive para o estado esse dinheiro que deixa a pessoa 5, 10, 20 anos no aluguel social a pessoa que não queria estar porque ela tinha a casa dela até perder a casa dela poderia ser investido em política habitacional correta mas não não existe política de estado para habitação apesar da gente batalhar por isso apesar da própria bancada do pessoal antes de eu estar aqui ter aprovado com os colegas que são da pauta da moradia junto dos movimentos sociais um sistema estadual de habitação de interesse social a gente vive com programas de promessa e que cada vez nas leis orçamentárias de Cláudio Castro tem menos investimento era o casa da gente agora eu habito a mais e no final das contas ninguém tem um teto para morar então a gente não concorda não concorda não aceita e vai tentar mudar essa perspectiva e dentro desse cenário todo de não entender quais são as prioridades do governo de não perceber uma responsabilidade com o futuro do Rio de Janeiro nas decisões do governo a gente percebe de quem Cláudio Castro quer cobrar a conta que é sempre do mais pobre as taxas os impostos do povo trabalhador as tarifas das concessões água, gás transporte tudo isso chega bonitinho no bolso do trabalhador e da trabalhadora mas os grandes devedores do Estado o governo passa pano devem bilhões isso está lá no site do governo do Estado quem são os grandes devedores na dívida ativa do Estado e ao invés de cobrar esse povo porque se você for pegar o que ele cobrou nesse ano que ele acha que vai arrecadar se ele fosse cobrar de fato ele fala em arrecadar 1% do que está na dívida ativa então eu pergunto se ele vai arrecadar 1% ele cobrou o que? 1%? os outros 99% que devem ele não cobrou porque não é possível que isso é uma gestão eficiente a gente sabendo que o cara deve o Estado alguns caras e são gente grande não são empresários pequenos gente que precisa de investimento de uma carga tributária diferenciada para poder crescer gerar emprego não estou falando gente grande coisa de milhões bilhões que não pagou imposto porque já organiza sua empresa nesse sentido porque sabe que vai ter governo que vai passar pano e ainda assim o governo sabendo que podia arrecadar quase um orçamento porque os grandes devedores passam de 100 bilhões que é o que eu disse que a gente vai arrecadar no ano que vem e ao invés de cobrar esses 100 bilhões para falar pô esse dinheiro é do Estado do povo do Rio de Janeiro ele cobra de 1% para concluir então ele acha que arrecadar 1 bilhão Vinícius Cozolino grande deputado que foi secretário de fazenda em Magé sabe do que eu estou falando ele acha que arrecadar da dívida ativa 1% é uma gestão fiscal responsável então assim não dá para a gente achar que isso é minimamente razoável pode falar o Yuri é líder do pessoal é da oposição está sendo processado pelo governador me tornei réu vou falar em breve sobre isso que assim como o governador trata a oposição perseguindo mas qualquer um que tem o mínimo de entendimento da gestão pública e responsabilidade com a coisa pública não pode concordar com tudo isso então se for esse o horizonte do Estado do Rio de Janeiro a gente não vai ter sucesso Tia Ju se for o que o PED propõe ótimo estamos no caminho certo essa assembleia tem eu confio no colegiado que a gente tem aqui para poder avançar mas se for da forma como o governo apresenta orçamento e suas prioridades o Estado do Rio de Janeiro vai continuar nessa cíclica crise política econômica social e de insegurança pública nós vamos trabalhar nós somos a resistência para tentar mudar essa história e não vamos admitir que as próximas gerações paguem o preço pelas irresponsabilidades de gestores que passaram pelo palácio não havendo mais o que querer discutir encerrada a discussão o projeto retorna para a comissão de orçamento para recebimento de emendas no prazo de 8 a 14 anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 459A de 2018 de autoria do deputado Marta Rocha Samuel Malafaia que altera a lei número 3.364 de 7 de janeiro de 2000 para assegurar ao jovem de família de baixa renda a meia entrada nos eventos culturais artísticos esportivos e de lazer promovidos no âmbito do estado do Rio de Janeiro da forma que menciona em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio o projeto de lei número 5766A de 22 de autoria do deputado Daniel Liberon que dispõe sobre a divulgação em todos os meios de comunicação sobre a existência o acesso e a finalidade do portal de desaparecidos no âmbito do estado de janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio o projeto de lei número 427A de 23 de autoria do deputado Vinícius Cosolino que institui o senso de déficit e inadequação habitacional no estado do Rio de Janeiro e da outras providências na forma que menciona em discussão para discutir o deputado não vai não jogo rápido para discutir o deputado hoje eu estou animado até meia noite é jogo é que eu tive que participar de maneira híbrida tia Ju Marquinho Cosolino Luiz Paulo de maneira híbrida por conta do nascimento do Joaquim meu segundo filho então eu voltei com tudo no presencial quero discutir tudo o que puder para discutir eu quero mas não é forma rápida tia Ju em respeito aqui a nossa sessão é dizer que o projeto do deputado Vinícius Cosolino é irretocável a proposição de um senso de déficit e inadequação habitacional ele atende uma dor muito grande que é saber qual é a real fotografia da situação habitacional e de moradia pública no estado do Rio de Janeiro o critério de déficit habitacional ele muda constantemente porque não é só a pessoa que não tem uma casa o que já é muita coisa é isso também a pessoa que tem parte do seu rendimento muito comprometida pelo aluguel uma pessoa que mora em condições inadequadas então a possibilidade de a gente criar esse senso instituir isso junto das prefeituras pode fazer com que enfim a gente consiga Luiz Paulo porque você também é coautor do sistema estadual de habitação de interesse social construir de fato um plano estadual e não ficar dependendo de programas federais estaduais que não entregam nunca a casa e eu estendo essa crítica até os programas federais a gente cria grandes guetos no sentido mais crítico da palavra não leva infraestrutura não leva serviço enquanto a gente podia pensar outras formas de política habitacional e sem dúvida nenhuma passa muito pela ATIS assistência técnica de habitação de interesse social que vossa excelência prevê de forma privilegiada no seu projeto então parabéns muito animado em poder votar isso aqui muito animado de poder depois articular junto para a gente poder construir isso independente de situação ou oposição do governo junto das prefeituras porque isso aqui é muito maior isso aqui é muito importante e se for abrir com a autoria estou junto de vossa excelência porque eu queria ter meu nome junto disso presidente deputado Luiz Paulo eu faço minha as palavras do deputado Iuri o projeto é tão relevante e positivo que merece ser votado pelos 70 deputados e não apenas pelos resistentes que estão aqui assim posto verificação de votação não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que a própria mandeça como está aprovado vai autógrafo e também se vossa excelência for abrir para a coautoria gostaria de estar junto nessas fileiras deputada te ajudo rapidamente para declarar voto o grande avanço desse projeto é prever critérios objetivos para identificar as áreas vulneráveis as áreas que não possuem infraestrutura urbana necessária e isso dá mais eficácia à política de habitação de interesse social e além disso o projeto também coloca os municípios que atenderem aos critérios do censo como beneficiários prioritários dos programas do governo do estado e permite que recursos de dois importantes fundos que é o fundo estadual de habitação de interesse social o FEIS e o FISED sejam destinados às políticas habitacionais destes municípios o censo vai ocorrer de 10 em 10 anos e nos anos em que ele não ocorrer será feita a coleta de informações por amostragem então com certeza tem um censo num país onde nós temos um déficit de 5,8 milhões de domicílios e no estado do Rio de Janeiro passa de 500 mil chegando a 700 mil um número quando considerado também as moradias em áreas inadequadas é realmente um ganho um progresso para o desenvolvimento humanitário do estado do Rio de Janeiro muito obrigado se vossa excelência for abrir com a autoria para que a gente possa anotar aqui quando cedo com a autoria a deputada Tia Ju ao deputado Yuri e ao deputado Luiz Paulo que apesar de tentar pedir verificação vai ser com a autoria senhora presidente a gente não tenta a gente faz ou não faz mas foi só para ela é verdade anuncio o deputado Vinícius não merece isso projeto de lei número 898A de 2023 de autoria deputada Verônica Lima que declara patrimônio cultural material do estado do Rio de Janeiro o artista de rua e da outras providências em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão e votação os senhores que aprovam irmãs como estão aprovado vai autógrafo anuncio em segunda discussão o projeto de lei número 6238 de 22 de autoria deputada Célia Jordão que fica considerado título de utilidade pública a Brigada Municipal Ambiental de Angra dos Reis em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam irmãs como estão aprovado vai autógrafo anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 152 de 23 de autoria deputado Márcio Canella que cria o programa estadual de prevenção e combate à infecção generalizada sepse nas unidades da rede hospitalar de saúde pública e privada do estado do Rio de Janeiro para esses três das comissões constituição justiça pela constitucionalidade saúde favorável ciência e tecnologia favorável orçamento financeiro fiscalização financeira e controle favorável relator deputado Vinícius Cosolino doutor Eldalto Tande Vieira e Carlos Macedo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu três emendas e retorno às comissões anuncio em discussão única indicação legislativa 66 de 23 de autoria deputada Rosenberg Reis que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o senhor Cláudio Caixa a implantação do programa segurança presente no bairro da ilha do governador parecendo das comissões de indicações legislativa pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir em votação o parecer da comissão de indicação legislativa os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorno o autor para a elaboração da indicação simples anuncio indicação legislativa número 143 de 23 de autoria deputada Carla Machado que solicite o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem solicitando providências para realizar urgentemente do pregão para a construção do reservatório em Atafona no município de São João da Barra parecer da comissão de indicação legislativa pela transformação indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação o parecer da comissão de comissão legislativa os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorno ao autor para a indicação simples incluindo na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 107 23 de autoridade da deputada Franciane Mota que dispõe sobre a criação de um canal de atendimento telefônico em todas as empresas prestatores de serviço por aplicativo no âmbito do estado do Rio de Janeiro pendente de parecer das comissões de constituição e justiça transporte economia indústria comércio de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Luiz Paulo senhora presidente pensei que a senhora ia fazer a chamada do terceiro do terceiro suplente do terceiro suplente está sendo convocado para dar o parecer isso quer dizer que tem nove na minha frente que não estão presentes não estão presentes o parecer é pela constitucionalidade com uma duas três quatro cinco emendas quatro emendas modificativas duas emendas modificativas duas emendas aditivas e a última supressiva é o parecer pela comissão de transporte por não haver nenhum membro presente designo relator especial o deputado Yuri favorável favorável pela comissão de economia e comércio deputado Vinícius Cozolino é o terceiro membro efetivo senhora presidente favorável nos termos do parecer da ccj pela comissão de orçamento finance e comissão financeira e controle é o deputado Vinícius Cozolino também os seis primeiros favorável nos termos da ccj com os pareceres emitidos em discussão não havendo que querer discutir isso errado a discussão a presente proposta recebeu sete emendos e retorna às comissões a sobremesa requerimento de inclusão do dia do seguinte projeto o 1599 de 23 de autoria do deputado Júlio Rocha senhores que aprovam permaneço como estão aprovado o projeto 1769 de 23 do deputado Júlio Rocha senhores que aprovam permaneço como estão aprovado o projeto número 352 de 23 deputado Azeidão senhores que aprovam permaneço como estão aprovado o requerimento do projeto 1603 de 23 da deputada Dani Balbi senhores que aprovam permaneço como estão aprovado o requerimento de inclusão do projeto 2014 de 23 da deputada Dani Balbi senhores que aprovam permaneço como estão aprovado pela ordem senhora presidenta pois não deputado Yuri só queria aproveitar o final da sessão para fazer um convite a todos os deputados e deputadas dessa casa já agradecendo ao nosso presidente Rodrigo Bacelar porque nós instalaremos na próxima segunda-feira a frente parlamentar de prevenção às tragédias e por moradia digna a qual presido e a gente tem muitos deputados aqui signatários a ideia a ideia desse primeiro encontro de instalação é de discutir um plano de trabalho inicial e esse plano de trabalho inicial ser aprofundado com os debates que vão acontecer a partir dessa instalação para que a gente possa fazer um diagnóstico de como os nossos municípios e o próprio governo do estado estão preparados para o verão quais municípios possuem defesa civil estruturada quais possuem sistema de alerta e alarme planos de contingência como estão os conjuntos habitacionais prometidos os entregues com problema com questões de infraestrutura e como de fato a gente pode pensar questões estruturais a partir do ano que vem já que infelizmente nesse ano nada foi feito para as questões das inundações dos deslizamentos ou seja obras de contenção de canalização de drenagem então essa frente parlamentar vai fazer um trabalho bem amplo de parceria não é um espaço para a gente poder fazer um enfrentamento pelo contrário é de tentar mudar essa política pública de prevenção às tragédias melhorando e trazendo a gente para os desafios dessa crise urbana e climática que o nosso estado vive muito obrigado espero a todos segunda-feira às 18 horas se eu não me engano no plenário do 18º andar deputado Luiz não eu acho que é uma boa boa frente porque seguramente o deputado Yuri vai ficar muito surpreso porque eu despreparo muito grande e as famosas cidades resilientes estão ainda como fossem uma grande utopia mas eu acho que é uma proposta muito muito positiva nada é estourado o tempo regimental passa a ser o expediente final não senhora presidente eu não vou torturar vossa excelência para só me aguentar falando mais 15 minutos também não não havendo oradores escritos ou o orador primeiro orador escrito abriu mão de uso da fala que é o deputado Luiz Paulo declaro encerrada a presente sessão desejando a todos uma ótima noite e um bom feriado com a próxima e um bom feriado para só me extraver para só me aguentar não posso lhe dar